É uma honra de estar novamente com o Ilagabal porque houve tantas conversas que não foram tratadas na nossa última reunião e eu acho que tantas mais que não vão ser tratadas hoje Vão ser só floradas mas não tratadas como devem ser Estamos todos muito curiosos Para mim é uma honra estar novamente contigo Muito obrigado pelo teu tempo É uma honra minha E tenho uma pergunta antes de começarmos a sessão que é uma questão mais pessoal talvez Tens alguma imagem preferida das que vamos ver hoje? Ou não? Ou escolheste-as por razões mais históricas? Tenho duas preferidas que são talvez os quadros que são opções minhas Uma é A Ilha dos Mortos do Brooklyn E a outra é Ofélia do Millet Maravilha Artistas muito conhecidos Vamos falar de outros que não são tão conhecidos Aliás, o propósito deste vídeo era um bocado esse Começou por ser A partir disso De nos relembrarmos de coisas que nunca passam na história Na história oficial Pensarmos a história de outra forma Não como os estudadores querem que nós pensemos Vamos aceitar todos este desafio E agora vou abrir a caixinha de Pandora Então começamos logo pela origem das academias Que é o ensino artístico E a sistematização do ensino artístico É uma aula de modelo na Academia de Copinhar E para falarmos dos académicos Que é o nosso objetivo Temos que falar do ensino O ensino é aquilo que define uma academia A academia era o que se chamava Ou o nome que se davam às antigas escolas Isto é uma imagem de William Benz Um quadro de 1826 E foi um artista Que se dedicou a pintar O ambiente das tertúlias e as aldas das academias Ele morreu muito novo Não deixou muitas pinturas Mas foi considerado um dos pintores de género Mais importantes da Dinamarca É um pintor de género E eu já vou explicar o que é um pintor de género Para entendermos o que foi a arte académica Temos que a contextualizar E a arte académica refere-se ao ensino Uma académica é sempre alguém Que cursou numa academia de belas artes Embora também existam alguns autodidatas Antes de mais De um ponto de vista teórico A arte académica enquadra-se Naquilo que se chamou O grande estilo clássico Ou a grande arte Ora, o que é que é a grande arte? A grande arte era Para os académicos Simplesmente a arte que exige Que o ser humano Use todas as suas faculdades Para que aconteça Ou seja Que tenha forma visual E conteúdo Que tenha ideias Para além de nos agradar À retina Que invoque intuições e sentimentos Para além daquilo que possa ser dito E escrito Sobre um determinado tema E que tenha, por isso Um sentido mais ou menos utópico Podemos avançar logo Para uma questão que é A origem da própria obra de arte E de um ponto de vista metafísico Ou de um ponto de vista filosófico Há uma primeira dualidade Que a pintura clássica invoca E que é a dualidade Entre ordem e caos Isso é um fenómeno antiquíssimo A ordem revela-se Como algo que é necessário À comunicação Ou seja Tu não consegues comunicar Se usares sons arbitrários Tem que haver uma ordem Não é? Tem que haver algo reconhecível Se não é tudo irreconhecível Todas as palavras São reconhecíveis O mesmo é com a comunicação visual E com as artes Tem que haver algo de reconhecível Para que consigas comunicar alguma coisa Portanto, a ordem revela-se Como algo que é necessário À comunicação À revelação de qualquer coisa Só podemos conhecer também Aquilo que é ordenado Essa é outra característica E a desordem É sempre obra do acaso E não do artista Embora possa coexistir com a obra E possa ser provocado O acaso pode ser uma coisa provocada E há muitos artistas Que trabalham com o acaso Ora, essa questão Invoca logo aqui um livrinho Que eu quero mostrar E que vos quero recomendar É de um filósofo Historiador de arte Chamado Didi Huberman Ele é muito conceituado Na arte contemporânea Mas ele é um pós-moderno E os pós-modernos Não são tão simpáticos Com a arte contemporânea Como se pensa Este é um livro Sobre o frangélico Que se chama Dissemblance et Figuration Dessemelhança e figuração Isto é a questão antiquíssima Da filosofia Que é a repetição E aquilo que é diferente É uma dualidade metafísica básica Este livro é muito, muito interessante Porque nos diz, por exemplo Que o frangélico Já fazia drippings Bom E ele mostra imagens Drippings Quando ele tenta fazer O tromplay de mármores Esta dualidade sempre existiu Por exemplo Os modernistas insistem muito Nesta questão do caos Isto para dizer o quê? Para dizer que Não há nada que tenha escapado A arte académica A tradição São imagens assim Isto são imagens Que podes encontrar Num frangélico É fascinante Isto é um livro fascinante Ele é um grande especialista Sobre teoria da imagem E teoria da arte também E filosofia da imagem E no fundo Vai dar um bocadinho Um mote Daquilo que nós vamos fazer Nós vamos tentar explicar Neste vídeo Que não há nada de inovador Nos períodos subsequentes À arte académica Que não estivesse já Na arte académica Pois Ora Ordem e caos Que habitam em conjunto Na natureza Ou na consciência desta Mas o espírito humano Privilegia sempre a ordem Que separa do caos As mais antigas teogomias Ou seja Os poemas Sobre a formação do universo Confirmam isso No início era o caos Que é o mesmo que diz Ele o informe E dele O nous grego O nous é o intelecto O intelecto no sentido Abstrato Divino Dele o nous Fez sair Todas as formas Ordenadas Ou seja O nous É uma espécie De cristal Que polariza Nas várias cores A unidade Da cor única A unidade Da luz Podemos tomar Como uma metáfora Do uno Do é nós Eu queria só dizer Uma à parte Que isto é fascinante Mesmo E porque isto tem Correlação muito forte Com algumas escolas De iconografia russa Eu estudei A técnica Prosopon De pintura De íconos Sim porque eles ainda Têm a metafísica Exatamente E começa com o caos E depois a pintura Vai se ordenando Eu estou-te a dar A metafísica da pintura No sentido tradicional No sentido académico O nous é a faculdade Intuitiva e intelectual Anterior à razão A razão é bem posterior A razão é um aspecto Anterior aos conceitos Anterior às palavras Por isso os antigos Sabiam que as formas Ensecavam um mistério Metafísico Quando eu digo Formas Digo cor Digo sons Digo As formas geométricas As formas humanas As formas dos animais Por isso os antigos Sabiam que essas formas Eram um mistério E que as palavras Eram apenas um reflexo Portanto ainda não eram Tão logocêntricos Como nós somos hoje Portanto o logos Era algo Para além Da palavra Pois o logocentrismo Assim Eu defini No outro vídeo É um problema Da nossa civilização Que dá demasiado Ênfase à palavra E acho que a palavra Explica tudo E que não há nada Para além das palavras É uma deficiência Da filosofia do José Convinte Que é posta em casa Por pós-modernismo E pelo Derrida Sobretudo E que é extremamente importante De referir Porque há um aspecto Muito importante Da arte Que não pode ser explicado Por palavras Eu já vou explicar A seguir Porque isso é extremamente Importante Para também percebermos Até o próprio Alcance da arte Dita académica Certo Porque Esse efeito Que eu Irei chamar de sentido Da pintura É confluência De várias coisas Mas eu já vou explicar isso Pode passar também Pela palavra Tudo bem Por um tema Que o quadro tem Mas Não é Não se cinja As palavras E não pode ser explicado Por palavras Eu passo Pela própria experiência Que as pessoas têm Que é indizível Tu perante um quadro Podes ter uma epifania Não é? Nunca vais poder explicar isso Isso é que era O mais importante Para os académicos Não era tanto As explicações Que pudéssemos fazer Ou a técnica A técnica Era apenas uma coisa Que concorre para isso Portanto Isto é a explicação Do logocentrismo Os artigos clássicos Sempre tiveram consciência De que estamos A tirar formas do caos Não é? Pronto Sempre deixaram espaço Para que o caso Ocorresse Sem isso As composições Representativas Tendem a aparecer Articiais Não é? Pronto Essas coisas São todas ordenadas São inverosímas São demasiado arrumadas São estérias Mas também nunca optaram Pelo por acaso Isso nunca aconteceu Em toda a história de arte Excepe no século XX O músico nunca opta Por fazer ruído Até ao século XX Não é? Pronto Por exemplo A música começa talvez Por ser a imitação Da musicalidade De cantar os pássaros Ou é um esforço De iluminação De formas musicais Mais ou menos ordenadas Nunca é O barulho Pois não Isto estava muito ligado À matemática Isto estava muito ligado A regras muito rígidas Sim As primeiras formas visuais Usadas pelos seres humanos Também foram formas Em que revelam Uma profunda necessidade De ordenação Eram formas geométricas Puras normalmente Racionais A orientação no espaço No tempo Ritos visuais Ritmos Há sempre essa tendência Mais tarde Para os clássicos A arte passou a ser A simbiose Entre a forma E o caos Mas também Entre a forma E o conteúdo Conteúdo estético Mas conteúdo intelectual Também Estética é intelectual Mas conteúdo visual Conteúdo intelectual Era o casamento Da emoção sensual Com o conteúdo Ou motor da invenção A forma Seria a matéria Que deve obedecer E mudar Quando há alguma coisa Nova a dizer Portanto Este caos Tinha que ser domado De uma forma Pelo nós Pelo intelecto A estética Está primeiramente Relacionada Com o visível No caso da pintura A composição A mimesis Ou seja A imitação Podem ser objeto De considerações estéticas Independentemente Do conteúdo A estética Palavra que vem do grego A estésis Que quer dizer Aquilo que conservam Os sentidos É a filosofia Que questiona As formas sensíveis Por oposição Ou por dialética Com as inteligíveis Que na obra Se revelam No conteúdo Mas também pode haver Considerações estéticas Sobre o inteligível Da obra Pois No entanto Este conteúdo Depende das formas Para os clássicos Não pode ser apreciado Por si mesmo Independente da forma No caso da pintura Na opinião dos clássicos Tem que existir Um equilíbrio Uma coisa Que os artistas Contemporâneos Não compreendem Quando atribuem conteúdos De uma riqueza insondável Que só eles conseguem ver A obras Cuja forma é medíocre Ou até contraditória Há aqui Uma cisão esquizofrénica Entre a forma E o conteúdo Correto Ou seja Este equilíbrio Que quebrou-se Já para não falar Do esforço Quase patafísico De certos críticos Para legitimar Estas mesmas obras Tendo como única base As supostas motivações Subversivas Que os autores Proclamam Sem ter relação Nenhuma com a forma Aliás Isso hoje Constitui a base De uma verdadeira Indústria da interpretação Uma espécie De setor Diversiário Da economia Da arte Isso para dizer Que no paradigma clássico Não existe Inteligibilidade Independente da forma Portanto Não há Uma separação Tem que haver Um equilíbrio Quando nos querem Fazer crer nisso Que pode haver Uma separação Entremos no Morrendo o Choralitanismo Da fraude Do rei vai nu Com todas as técnicas De retórica E filosóficas Que isso possa implicar Para os clássicos É a forma Atequada ao conteúdo Que confere O maior impacto À mensagem Que a determina A outros níveis E que a transmite De maneira específica Fora isso Temos filosofia E literatura Não é a pintura E nós Vamos nos ensinar A pintura Não vamos falar Tanto da escultura Ou das outras artes Mas no caso Da pintura Por outro lado Esta simbiose Também refuta Os formalistas Que é outra tendência Ou os tecnólogos Aqueles que procuram Uma pintura pura Reduzida à sua essência Formal À cor À pincelada À composição Isso para os clássicos É outro erro Que conduz imediatamente Ao decorativo E podemos apontar Por exemplo A os modernistas Os modernistas São formalistas Nesse sentido Há que reparar Numa coisa Quando falamos Da tradição académica Ou de tradição clássica Estamos a falar De síntese De conhecimento Sabedoria depurada De vários milénios De experimentação Ou seja Há poucas coisas Que lhes possam escapar E quando escapam De este paradigma Já sabemos Que vai ocorrer Qualquer coisa Que vai originar Um colapso qualquer Sim Esta experiência Não é uma coisa Para deitar fora Em dois milénios Há poucas Ou mais Quer dizer Há vários milénios Mas estou a falar Desde o período clássico Até hoje Desde aquilo Que nós conhecemos Porque nós conhecemos Muitas pinturas Do período Greco-romanos Há algumas Em Pompeio Por exemplo Poucas conhecemos Mas desde aí Há poucas coisas Para experimentar Portanto Quando se fala De experimentalismo Em artes É ridículo Sim Já praticamente Tudo foi feito Tudo foi feito Não é aí Não é aí Que reside a essência Para os clássicos A essência Para os clássicos É um jogo E já vamos ver Qual é esse jogo Quando a forma É tomada Pela essência Da arte Que temos no decorativo Que não tem mal nenhum Existem sempre Elementos decorativos Numa pintura clássica Mas não são O centro das atenções O decorativo serve Para enfatizar Fora isso É o mesmo dizer Que uma voz bem colocada Na oratória É o mais importante Por exemplo Num discurso Mas não é É o mesmo Por exemplo Que ouvimos o Platão A falar E admiramos muito A bela voz Que ele tem Em vez de Ouvirmos aquilo Que ele está a dizer E acharmos Que aquilo é Que é a essência Daquilo que ele está a dizer Ora Isso é Em grosso modo O que aconteceu No modernismo E por aquelas Chamas vanguardas Pronto Que já começam No século XIX São tão ofensivos Quanto um grupo De filósofos Que só está Preocupado Com a sua voz E não com aquilo Que diz São formalismos Ou seja A maior parte Das vezes É aquilo Que o Marcelo Chamava Arte retiniana Para a retina E não para o cérebro Ou seja Não engloba O paradigma clássico Que teria que usar Todas as suas faculdades Ou seja Estávamos a negligenciar A simbiose clássica De forma e conteúdo Que no caso O do Chã Tomou para o Estrema oposto Ou seja Apenas o conteúdo Interessava E a forma podia ser Qualquer coisa insignificante E aqui ficamos Com um filósofo Por exemplo Que acha que não é preciso Saber escrever Ou falar Para que os outros Entendam as suas ideias Profundíssimas Zorrar Ou gritar Ou fazer barulhos Pronto Aqui estamos a ver Como o paradigma clássico Forma uma sabedoria Que nós perdemos Portanto Para a arte Mas diz Pode ser Essa sabedoria Era Porque eu estou a ver Agora muita gente A dizer Ah mas não A história não pode ficar igual Isso era fruto De uma época Não Não era Não é fruto De uma época Aí é que está Isso é O discurso Modernista Que é rebater Tudo para o contemporâneo Mas isto não é o discurso De uma época Isto é o discurso De milénios De experiências É o depuramento De milénios De experiências E portanto Não é o fruto De uma época Porque quando estou a falar De academia Estou a falar Desde o Renascimento Até ao século XIX Embora eu só vá falar Do século XIX Mas já estava tudo Presente no Renascimento E já estava tudo Presente na arte clássica Do mundo Grego E romano Portanto Não há O paradigma é este Agora Não é o produto De uma época Sim, não é o produto De uma época Já vamos ver bem Que não é o produto De uma época Ora Para o paradigma clássico Agora voltamos Um bocado à conversa A forma não influencia Os elementos intelectuais Na mensagem Apenas possibilita E facilita A sua recepção No entanto Condiciona A ressonância E o conteúdo emocional Que Intuitivo Da mensagem Ou seja Este conteúdo Na sua parte ideal Não é tocado Pelas formas Mas o conteúdo De uma obra Não é apenas O seu tema Ou ideia Esta ideia Vai ter que entrar Em ressonância Com as formas E é dessa conjugação Alquímica E indescritível Que nasce Essa conjugação Essa ressonância Das formas Com as ideias E dessa ressonância É que nasce Um outro aspecto Intuitivo Emocional Do conteúdo Quase sempre Negligenciado Pela ciência de data Ou seja Isto é uma coisa Que Como não é objetiva Não é Não é um objeto De ciência Não é um objeto Da história E é muito pouco Objeto De filosofia Da teoria É o aspecto Indesível Que eu estava A falar E que pronto Eu vou chamar De sentido E que por vezes Pode ser muito Diferente Daquilo que eu posso Agora considerar Significação Significação Com significado Mas esse significado Vai entrar em ressonância Com as formas E vai criar um sentido Que é uma terceira coisa Eu vou dar Um exemplo Dessa divergência Para tentarmos Perceber o que é Que eu quero dizer Que é A Capela Cistina De Miquel Anjo É um caso Em que a forma Essencialmente É um nupagão Em todo o seu esplendor Que entra Em contradição Com a significação Profundamente cristã Requerida pelo tema Ora Isso confere à obra Aquilo que Ela tem de mais genial Um sentido utópico Uma fusão De dois mundos Em conflito É o retrato De uma mensagem Perturbadora Sobre a alma ocidental Ou seja É esse conflito Que está presente Na nossa alma Porque nós somos pagãos No nosso inconsciente Mas foi Que fomos colonizados Pelo cristianismo Exato E portanto Ele consegue Genialmente Transmitir isso Essa Aquela contorção Dos corpos Aquela tensão São corpos Torturados Tensos Todo o inconsciente Clássico Recalcado A flora E até um certo Homoerotismo Que é recalcado Pelo cristianismo Pelas religiões Abrâmicas Está ali Aparece Ou seja Isso é um sentido Que a coisa tem Que pode ser Contraditório Da mensagem Do tema Da pintura E essa tensão Sem querer Deu origem ao maneirismo E até ao barroco Não só vez Quer dizer Aquilo foi Pronto Foi um momento de gênio Um lampejo Ou seja Isso é que faz A grande arte É mais o sentido Então Do que propriamente Tem a ver Com as formas Claro As formas Têm que exprimir E tem que haver Aquelas genialidades Do Miguel Para terem o patos Ou seja A expressão Requerida Para transmitir Essa mensagem Se fossem imagens Medeucas Nunca queria transmitir Nada Claro E também não pode ser Só o tema Por si mesmo E também não pode ser Só o tema Por si mesmo Claro Ou seja Ele conseguiu Subverter Pela sua intuição E pela ressonância Que as formas Tomaram Perante o tema E pelo seu inconsciente E pela sua genialidade Conseguiu transmitir Um sentido Completamente novo Àquela história E se calhar Até desviarmos Do cristianismo Para outra coisa E é isso Que as pessoas esquecem As pessoas tendem A pensar Que aquilo é só um tema Uma iconografia Ou que aquilo É só forma Mas não é É a ressonância Das duas Aqui pomos de parte A escola iconográfica Do Panofsky Por exemplo Que só vê A iconografia Ou a escola formalista Do R. Faussion Que só vê formas Correto Pronto São duas escolas De história de arte Ou seja Eles não alcançam Este outro objeto Este terceiro ponto E é um sentido Inefável das coisas Qual dos dois É que se irrita mais? Eu não considero Que sejam erros São apenas perspetivas Não é? Pronto Eles são importantíssimos Ambos Eu acho que o R. Faussion É mais importante Do que aquilo Que nós pensamos Porque há muito Porque ele De certa forma Aflora isso Que as formas Ou entrarem Em ressonância Com os temas E com o conteúdo Intelectual Cria outra coisa Mas ele não Aprofunda muito isso Nenhum deles Me irrita Acho que são Ambos fascinantes Aliás A escola iconográfica Vem do Do homem genial Que é o O Varburg Que é uma pessoa Que eu admiro imenso Ele vai à procura De uma coisa Que depois eu vou falar Que eu vou já falar Agora a seguir Que são os grandes temas Os grandes temas A questão Da iconografia Industrados Pode ser uma alegoria Pode ser a história Portanto Normalmente o significado Tem estes dois componentes A alegoria e a história Dentro da história Se é uma pequena Narração Ou se é uma Andorta Passa a ser A pintura de género Para os académicos Se a significação É elevada Passa a ser A pintura de história E a pintura de história Não é só a história Enquanto disciplina São as grandes mitologias Os épicos Míticos Pronto O conceito de história Aqui não é No sentido historicista Irreal da história Mas pode também Ter essa componente E tinha E era a principal Para os períodos Mais recuados Da história Por exemplo Nas grandes civilizações São sempre as histórias Míticas Que se sobrepõem À história real Podemos dividir Entre as pequenas Narrações Como histórias Pequenas E as grandes Narrações E por isso É que existia A disciplina De pintura de história Nas academias Porque era considerado O momento mais elevado E mais difícil Da disciplina Da pintura Normalmente Envolvia Muitas figuras Composições Muito complexas Temas Que eram difíceis De transmitir E portanto Era considerado Um género Mais importante Embora Existam outros géneros Portanto A pintura de género Propriamente dita Pode ser Muitas outras coisas Podem ser Pequenas histórias Podem até ser Representações Quotidianas E havia Uma certa Hierarquia E um crescendo Conforme a significação Era mais forte Quando caímos No tema Já temos Por exemplo No 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 é um tema Já não é Pintura de género Depois Recuando ainda mais Em termos de significação Ou seja Quando a significação Vai sendo cada vez Mais ausente Temos Por exemplo A paisagem Ou a natureza morta Ora Isto parece muito bonito Assim Parece um esquema Muito Mas Tanto a natureza morta Como a paisagem Como o nu Como a pintura de género Como a pintura histórica São Todos eles Extremamente importantes Exato E a genialidade Revela-se Por vezes mais Numa natureza morta Ou num nu Ou numa pintura de género Sem grande significação Do que Numa pintura histórica Por exemplo A Mona Lisa Que é um dos quadros Mais celebrados É um retrato É uma pintura de género E já vamos falar um bocado Sobre isso Um tema Pode ter diversos significados Há obras que têm o tema Mas não têm o significado Por exemplo A Ilha dos Mortos Do Buckling Contrariamente Ao que as pessoas pensam O Buckling nunca deu Nenhum título A aqueles quadros Ele fez várias versões A Ilha dos Mortos Da suposta Ilha dos Mortos Mas nunca tiveram títulos O título foi colocado Para um comerciante de arte Uau Ok Porque aquilo Na realidade É uma paisagem Mas é uma paisagem Com um tal grau De simbolismo E de mistério Que ele transcende A pintura de género Aquilo não é uma pintura de género Aquilo é ao mesmo tempo Que é uma pintura de género É outra coisa É uma pintura de gênio Basicamente Exato E portanto Todas estas Podem ser pinturas de gênio Não há que Embora existisse essa hierarquia Na cabeça das pessoas Existe Por causa deste grau De significação Não quer dizer Que não hajam pinturas geniais Em paisagem Ou pinturas de morte Portanto Para os académicos Sempre se apontou Esse defeito Para os académicos Porque não Havia géneros menores E géneros maiores Não, não haviam Não existiam Isso é uma coisa Porque quem não conhecia A teoria académica Correto Isso é uma má interpretação É uma má interpretação histórica Claro E intencional Somos naturalistas Porque faziam só paisagens Que acham que Por fazer paisagens É pior ou melhor Porque os académicos Não, não era E também não era melhor Não é porque tu escolhias Um género Que és diferente Os naturalistas pensavam Por terem escolhido Uma coisa que Era desconsiderada Supostamente Isso também tem um bocado a ver Com a decadência Da filosofia da arte Não é a decadência Da filosofia da arte Porque a filosofia estava lá Mas a decadência Do conhecimento Em relação à filosofia Que estava por trás da arte Eu penso que A essência do tema É uma intenção mais vaga É um arquétipo No sentido de Jungian Por exemplo Uma mãe com uma criança É um tema Um ermita em meditação Ou um herói São temas Uma espécie de arquétipos O motivo Por seu lado É uma significação Mais fraca É uma forma Que tende a ser recorrente Repetitiva Portanto uma paisagem Sempre uma paisagem Uma paisagem E que começa a tender Num extremo Ao decorativo Sim E isso aí já perde Quando as coisas São decorativas Já perde um bocado O interesse São sempre iguais E de certa forma A pintura naturalista É sempre igual Em termos de significação É muito pobre Agora podemos entrar Um bocadinho No esquema 2 Porque tudo se complexifica Não é assim tão simples Temos aqui A divisão da obra de arte O paradigma clássico Como já disse Em forma e conteúdo E podemos Dividir a forma Em figurativa e decorativa Dentro da figurativa Podemos dividir Em ilusionista Expressiva Ou emblemática Em emblemática É quando Por exemplo Uma figura Está a manipular Uma série de objetos Que representam Um determinado código Ou seja Emblemas mesmo Não é? Sim Sim E temos a decoração Pode ter um sentido E pode ter uma significação Também Nem toda a decoração É vazia Por vezes é a decoração Simbólica E pode entrar Também nessa emblemática E do lado do conteúdo Temos As duas coisas Que já expliquei Temos a significação Ou seja Que é a ilustração De um tema E temos este sentido Ora Tudo concorre A decoração concorre Para o sentido O ilusionismo Concorre para o sentido A expressão Concorre para o sentido A emblemática Concorre para a significação E a significação Também pode entrar Em ressonância Com o sentido Embora não tenha Aquilo uma seta Ela faz parte do conteúdo Mas isso sou eu Que estou a dar Para tentar dar um nome A uma coisa Que não tem nome Portanto aqui o sentido Será neste sentido Que eu estou a tentar explicar Ou seja É a ressonância Entre o conteúdo E a forma E eu acho Que é aqui Que está O ovo de Colombo Da arte académica Ou da arte No sentido clássico E que toda a gente No século XX Deu-lige-se outro Todos os teóricos Porque é o indizível É o que não se pode dizer Enquanto os modernistas Eram extremamente puristas Em termos formais Por exemplo Indigligenciavam o conteúdo E achavam que Eram puristas E diziam Não, a arte é a forma A forma A forma São as formas Que são importantes Já se tinha Perdido esta unidade No sentido Quando os pós-modernos E os contemporâneos Para reagirem À fase anterior Que era o modernismo Só dão Importância ao conteúdo Também Espeçam-se desta unidade É nesta unidade Que está o fulcro Das coisas Que está o fulcro Do mistério Tenho aqui por baixo Os pontos de vista Podemos pôr Do ponto de vista Das minhas médias Podemos falar Do ponto de vista Da composição Podemos falar Do ponto de vista Da ilustração Do mistério Não podemos dizer Muita coisa Verdade Ou quase nada Portanto Nada nestas categorias É estanco Ou seja As coisas tendem a ser Mais complexas Do que isto Por exemplo A Mona Lisa Não é apenas Uma bela pessoa Formalmente Bem representada Com todo o virtusismo É muito mais Do que isso É algo Que só um grande género Da pintura é capaz Ou seja Ele é capaz De nos dizer Do que é que ela nos fala Do que é que ela nos diz De uma forma Sem palavras Ou seja Aquela serenidade Aquela sensualidade mística Aquele erotismo Da figura Que domina Sobre uma espécie De paisagem Quase surreal Não é? A ciclópica Poderia-se pensar Pronto É apenas uma mulher Só uma paisagem Mas o que é que há ali Se formos ver Do ponto de vista Do conteúdo E do ponto de vista Da forma É perfeitamente banal Mas Podemos fazer a síntese E perceber Que ela representa Uma síntese Do mundo Que representa A própria natureza É uma figura Que sorri Que possui O segredo do universo É um sorriso misterioso Portanto Todo esse mistério Não pode ser objeto Das ciências Nem da razão E eu acho Que o que acontece Nas vanguardas É que são demasiado Cerebrais No sentido racional Está a acontecer alguma coisa Estás-me a se ensinar Estou a pensar Portanto É um sorriso misterioso É um mistério E é um segredo Que não se revela Por palavras Mas só aqueles Que o percebem Podem penetrar É uma revelação Iniciática E a arte O seu sentido Primordial Clássico É Um segredo Iniciático O silêncio do quadro Defende o segredo Que nos convida A penetrar É um convite Não é tanto Uma Uma comunicação Essa teoria Da comunicação Da arte É errada Neste sentido Porque é algo Que nos convida Ao mistério Somos Conduzidos A uma contemplação Misteriosa Daquela imagem E é isso Que revela O sentido original De toda a arte antiga Ela esteve sempre Ligada Ao culto mistérico Aos cultos mistéricos Na Grécia E no antigo Egito E noutras civilizações E é essa Para os clássicos Da antiguidade A natureza Essencial da arte É uma Interrogação Infinita Como por exemplo Fazem Como por exemplo Acontece na Gioconda É uma figura De absoluto De eterno De qualquer coisa Que está fora do tempo Até que ponto É que o estar fora do tempo Não é uma projeção Nossa Porque a imagem Tornou-se icónica Portanto Havia mesmo Essa intenção De criar algo Intemporal Na época? Não Não há Eu não creio Que isto seja Uma intenção Racional E É uma É uma figura Fora do tempo Ou extemporânea Para Contrariar O contemporâneo Sim Porque é um tema Eterno É um tema É uma mulher É uma mulher Misteriosa Que nos sorri De uma forma Sedutora Isto é um tema Intemporal Não é? Está talvez ali O amor Porque foi um quadro Feito para Para quem a amava Pois E portanto Embora ele nunca Nunca se tenha Dessefeito do quadro O quadro Com o Leonardo Ele amava Tanto o quadro E ficou tão E passou a vida Entrada a pintá-lo Aquilo tem camada Sobre camada A carnação Também é umas 10 camadas Que ele tocava Com os dedinhos Eu não pintava Com o pincel Aquilo é mesmo Uma carícia Ele acariciou A Mona Lisa E se sente-se Lá está A própria técnica Tem uma ressonância Só quem percebe De pintura É que Se calhar Vê isso objetivamente Mas quem não percebe A coisa está lá Mas Quem não percebe Não topa isso Mas a técnica Tem uma ressonância No sentido Também Também entra no sentido Que se está a transmitir E é aquela carícia É aquela É aquele calor Aquela ser Ela é de ser É uma coisa Quase Que apetece palpar Pronto Mas vamos falar Da Mona Lisa É um tema Por demais Académico Absolutamente Académico Porque os Academistas Tentavam Tentavam Desculpe O Leonardo Leonardo É uma das grandes Rui Portanto É esta Polifonia De perspetivas Com exigências Independentes Umas das outras Mas confluem Nesses mistérios Que Vamos designar Como sentido Ou seja É o sentimento E a intuição Provocada pela obra Independente Da forma Do conteúdo Mas resultado Da fusão De tudo isso Porque Para dizer Apenas As coisas Existe a literatura Não precisávamos De pintura Para nada Exato Mas a pintura Existe a qualquer coisa Mais Do mundo Do que Aquilo que as palavras Então ele dizia Mas voltemos então A literatura Académica do século XX Que é o nosso objetivo Estamos a começar A afastar muito Que não é nada mais Que a continuação Do paradigma clássico E heredito Do nascimento E do mundo De creco ou romano Com o evento Do racionalismo E da divisão Categórica Do trabalho Intelectual Da autonomização Da arte Em relação aos Interesses religiosos E sociais E entre os Domínios artísticos Entre si Que antes Não estavam Tão separados Portanto Um pintor Era um arquiteto Podia ser Escultor E depois As coisas Autonomiam-se Muito Dividem-se Muito Ou seja Tudo isto Também concorre Para a composição Desta polifonia Do modelo Clássico Num primeiro Momento Isola-se A parte Da figuração Do mimetismo E as pessoas Concentram-se Um bocado Mais Nesse 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 Aspeto Os artistas Porque os conteúdos Mais elevados Passam a ser Intreditos Ou seja A religião E os mistérios Religiosos Deixam de Ser Temas Cool Para o século XIX Que é um século De revoluções E o mimetismo Torna-se Uma espécie De absoluto Em si E daí Nasce uma obsessão Em representar Muito fielmente O corpo Que também conduz A um certo beco Sem saída Até uma certa Escurose De seguida Caímos também No outro extremo De desvalorização Da figura Ilusionista Em proveito Dos signos visíveis De espontaneidade De elementos Abstratos Manchas De cor Contraste luminosa Arbejo Ou seja Aí começamos A cair Noutro aspecto Da forma Que não é a figura E que é Acaba por nos ir Levar ao decorativismo Mas já lavamos Nesse aspecto Esses elementos Serão trabalhados Em separados Ou seja Cada artista Mas é um decorativismo Tão feio Tão feio Que nem decorativismo Nem decorativismo É mesmo Ou seja Cada artista Acaba por valorizar Um destes fragmentos Da polifonia clássica O Van Gogh É só o grafismo É a pincelada aparente É o cromatismo intenso É cor pela cor Agora podemos começar A por imagens Eugène Carrière É o Teatro de Belleville De 1895 Neste caso É apenas O interesse Pelo evanescente Pelo geloso Claro escuro Vaporoso Pelo monocromático Das figuras Que são Extremamente esboçadas Batidas E que depois Vêm a influenciar Artistas Posteriores Do fovismo Do início Do século XX Que privilegiam Sobretudo Este tipo De jogo De cromatismos De intensidades Do uso Mais tarde Compõe-se ainda mais Por exemplo A arte nova Privilegia a linha Os nabis Também O fovismo Privilegia a cor Portanto Há uma decomposição Dos elementos formais Que dá origem Depois Aquilo que vão ser Os vários momentos De João Dói Mas antes De se estilhaçar Há um outro momento Que é o Da mimésis enfraquecida É o tempo Da sugestão Aqui já temos Um exemplo Extremo Dessa sugestão Em vez de ser A forma Delineada A forma Completa O impressionismo É o grande momento Da mimésis enfraquecida Já falaremos Em contraste Com os académicos Estão um bocadinho Mais afim E este contraste Com os académicos Não é tanto Um contraste Como se pensa Porque como veremos A maioria das características Do impressionismo São de origem Puramente académica Sim 100% Ora Mas vamos começar A falar do declínio Do paradigma clássico E vamos A um momento alto Do paradigma clássico E vamos Passo a passo Ver os desvios Que vão existir Em várias etapas Ou seja Depois de Jacques-Louis David Que é um pintor Do plasticismo Puro E aí entramos Na pintura número 2 Que é a morte de Sócrates De 1787 O David É o foco Do neoplassicismo Que é um movimento Que por sua vez Não vou estar aqui A explicar muito a história Porque se não Nunca mais Viemos aqui Mas é um movimento Que enterra o Vão Cocó Que é o extremo Do barroco E inaugura uma nova arte Para um novo poder político Durante a Revolução Francesa Portanto a Revolução Francesa Foi extremamente importante Para retomar o classicismo E o David É o grande expoente E o exemplo Depois De tudo o que vem a seguir Depois do David Assistimos à desvalorização Do significado E à exacerbação Portanto Ao exegero Da preocupação mimética Para compensar A pobreza de conteúdo E o descrédito Das grandes ideias Recorre-se ao teatro Dos grandes formatos Ou então À procura De uma perfeição mimética Quase miraculosa Nos pequenos formatos Os que apostam Nos grandes formatos São, por exemplo O Jean-Louis-André-Théodore Chirricot Isto é A Jangada da Medusa Uma pintura de 1819 E é Uma das obras Seminares do documentismo E que Representa uma espécie De corte Com a calma E a ordem Do classicismo E é Uma procura De naturalismo Nas figuras Ele andou Nas morgues A pintar mortos O grau de naturalismo Que ele queria dar Às imagens Era tanto Que chegava Pronto Outros artistas O fizeram Fizeram até dissecações Mas Ele voltou Outra vez Às morgues No que no cimento Era comum Depois deixou de ser Não sei Se no barroco Era tão comum Mas penso que não E ele voltou Outra vez Ao estudo Da anatomia direto Mas isto para dizer Que Isto é uma pintura De grande formato Quer dizer Havia grandes formatos Não precisa existir Mas há um refúgio No grande formato Como elemento Espetacular Quase Sim Outro exemplo De grandes formatos É o Eugène Delacroix Isto é A liberdade A conduzir o povo É uma pintura De 1803 Que inclusivamente Foi uma das inspirações Para o Vitor O Pós Miserados O Delacroix Era o líder Da escola romântica francesa E aqui Já temos quase O realismo social Em marcha Não é Aquele que depois Vai ser a pintura Dos grandes revolucionários Já está aqui Presente A pintura Dos comunistas Mas O que é que temos aqui? Nós poderíamos chamar a isto Uma pintura Realista Mas não é Não é porquê? Porque tem ali Aquela liberdade Que é um ícone Ou seja É uma figura icónica E ele tenta nos dar O tal sentido De liberdade Através de uma mulher Que mostra os seres nus Portanto Nós sentimos a liberdade Nós não estamos só a ver Nós estamos através Daquela mulher A sentir a liberdade Portanto Esse sentido Quase ninguém fala É nos dado Pelas formas E não pelo tema Estás a perceber? Podemos ver aqui Aquilo que poderia ser Uma imagem realista Mas não é muito além Do real Ao representar O ideal de liberdade Quer dizer É uma mulher De seis da amostra Ou seja É um sentimento Causado pela visão E é interessante Porque eu sempre tive Problemas com este quadro Por causa da forma Como os ombros E os seios Estão mal desenhados Digamos Sim Mas Agora estou a entendê-lo Pela primeira vez Pois O Delacroix Desenhou todos os outros Com uma anatomia Ótima Ótima E desenha a alegria De uma forma Idealizada Exatamente Portanto Aqui O ideal Não se tinha separado Do real Portanto Ainda estava lá Ainda estava presente Na polifonia Embora já fosse Uma polifonia Um bocadinho Desconcertado Atonal Atonal Depois podemos Passar para o Courbet Esse é o Funeral Em Ornard O Courbet É o artista Que cunha o termo Realismo É o primeiro Que é uma espécie De evolução Do naturalismo Formalmente Não há grande diferença Entre naturalismo E realismo Aliás Formalmente Às vezes Não há diferença nenhuma Entre estas vanguardas E o academismo Pois É só a mesma história Que está por trás deles Que os extingue Neste caso Ele vem O naturalismo É o que vem Da escola de Barbizong É aquela história Em que eles vão Todos para a floresta E começam a pintar Paisagens En plein air Quando vão para o exterior Pintar E pronto O Courbet Tem isso também Mas tem um período Em que faz Telas de grande dimensão Como é este Funeral Há esse refúgio Nas grandes dimensões Por outro lado Há as pequenas dimensões Miraculosas Nas pequenas dimensões Miraculosas Temos por exemplo O Angre O Jean-Augusto Liberta Angélica De 1819 É um tema Do Orlando Furioso É um poema Do Ariosto Nascientista Portanto Aqui há o tema E também há a forma São pinturas Extremamente detalhadas Em termos técnicos Portanto Ele era Exímio Desenhador Aliás Ele dizia Que o desenho Era mais importante Que a própria pintura E o detalhe mimético É uma questão Fulcral E quase obsessiva Outro exemplo Dos milagres miméticos Que é o E as fins De 1808 Também vês aí Um extremo detalhe Uma extrema precisão E uma extrema idealização Das formas As formas não são naturais Pois São formas Transfiguradas A própria pele É tão suave Não é? É tudo muito suave Tudo muito Com linhas de definição Muito Definidas Os contornos São extremamente definidos Contrastantes São imagens De uma grande Eloquência visual E detalhe Agora podemos passar Ao Ernst Messonnier Ele pintava Quadros muito pequeninos Como é o caso deste Quer dizer Não é assim tão pequeno Mas pronto Com um enorme detalhe Isto era uma das coisas Pelas quais o Messonnier Era conhecido Por ser extremamente Detalhado Mas vamos passar Então à frente De qualquer forma O que eu disse Estes artísticos É a crescente Deprecisação Dos conteúdos literários Ou seja A parte do conteúdo Começa a desaparecer E é aquilo Que os historiadores Chamam a autonomização Da pintura Em relação À literatura Essa precisação Do conteúdo Quando usados Valorização crescente Daquilo que é A espontaneidade Do pintor Dos valores picturais Que desemboca No triunfo Da sugestão Além da representação No enfraquecimento Da mimésis Que nos abandonam Desta por completo Uns anos mais tarde Eu tenho muito pouco Nos neutralistas Um alargamento A mimésis Procura representar Fenómenos Negligenciados Até então Em mimésis É a representação É a cópia Da realidade Imitação fiel Da realidade Diziam que aquilo Era representar Fenómenos Negligenciados Vamos ver Não eram negligenciados Coisa nenhuma Núcleos agrânticos E isto procura criar Uma imagem floreada E fictícia Dos impressionistas Atribuindo-lhes Falsas inovações Como a paleta clara O emprego De cores mais saturadas Os efeitos Hemisféricos Alumínicos Ou seja Tudo isso São coisas Que já existiam Nos pintores anteriores Já de séculos até E que já tinham No seu reportório Todas essas ditas Inovações pictóricas E vanguardistas Por exemplo Corbet Nós estamos aqui a ver Nesta pintura que se chama Bom dia senhor Corbet Já há uma paleta Muito mais clara Por exemplo No Mençonnier A seguir Pintura 10 Passei a Caval Já há todo o cromatismo Que depois vem a seguir Eu não distingo isto Que é de um artista Dito académico Do naturalista Pois não E também de referir Que muitas das cores Mais vivas Tinham-se intenções Da química Havia cores Que não estavam disponíveis No passado Mas os impressores Depois também Te levaram a destacada Como os materiais Eram tão maus Hoje não conseguimos Apreciar o cromatismo Dos impressionistas Porque não está lá Depois um pouco mais à frente Podemos falar Por exemplo Dos efeitos atmosféricos Ilumínicos Já existiu no William Turner Passamos à pintura doce E temos estado de neve É um quadro De 1842 Está aí o Derrick Tantinado Podia ser um quadro Perfeitamente Impressionista E é De um académico E é Belíssimamente desenhado E é Belíssimamente desenhado A distinção Entre os impressionistas E os académicos É que eles desenham pior Confundo-se Essa deficiência Com expressividade Não, não era Especiência Então estamos a ter um caso Especiência É de lá o Renoir Que desenha isto Pois O Renoir Que é o mais Overrated De todos os impressionistas E que aquilo Eu não sabia desenhar Por exemplo Comparativamente aos outros Era manual Passamos ao outro Que é o William Turner É um pintura de 1842 O que é que Os impressionistas Têm mais que isto? Não consigo perceber Esse discurso histórico A mim incomoda-me Profundamente Porque é um erro De uma quanto à outra Pois é Não há inovação nenhuma E basta ter olhos para ver Basta ter olhos para ver Quem tiver olhos vê Quem só lê livros Não vê nada Não vê nada Está no Logocentismo Passando à frente Pierre Poudhon Isto é um quadro De 1808 Em que Já tem uma expressividade Pronto Ainda tem a narrativa clássica 808 Ainda estamos no Nel Clássico Mas isto já antecipa A medusa do Zé Rico O corpo Estás a ver o corpo ali em baixo? Claro Compara com aquele corpo Daquele rapaz Está na jangada É a mesma coisa Já lá está Portanto Pensar que há grandes inovações Não existem Não existem Os próprios impressionistas Sabiam disto Sabiam que tudo o que faziam Já tinha sido feito Por exemplo O Mani Que era uma espécie de pai Dos impressionistas E mentor Embora ele não se fosse Seria as impressionistas Introduziu como modelo De admiração O Velascas e o Goia Exato O Velascas e o Goia Já estava tudo Portanto Novidade nenhuma Zero O Velascas já usava As técnicas de sugestão Impressionista Muito antes Final de processo E pinceladas Desfocadas Vistas ao pé Desfocadas Sim Ou seja Valorizavam Uma expressão Mais do que A representação Detalhada Era portanto Um fenómeno antigo A retórica A inovação Cola muito mal Por exemplo O Mani Em segredo Admirava Um dos seus mestres Que é o Carolus Duhal Um grande pintor Também Que é um grande pintor De pintura De retrato Retratista Quem diz isto É o Degas Isto vem nos escritos Do Degas Era um segredo Quer dizer Para os historiadores Deve ser um segredo Porque o Degas dizia Que ele se irritava Imenso Porque não conseguia Chegar ao virtuosismo Do Duhal E passamos ao Duhal Então O Homem Adormecido Uau Grande pintura É uma grande pintura Pronto Era isto que o Mani Queria ser E não conseguia Não sabia Não tinha técnica Por acaso foi pena Que o Carolus Duhal Bem Por um lado Foi bom não é Mas ele dedicou-se Tanto ao ensino Sim Professor do Mani Claro Do Sargent Do Sargent Eu vi algumas pinturas De Carolus Duhal Que considero Pelo menos tão boas Quantas do Sargent Mas toda a gente Está naquela Sargent 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 Nesse que eu vou falar Do Sargent Não acho que seja Um grande pintor Também não acho Toda a gente ama O Sargent Não é? Não acho Não vou falar Porque também Não o considero Um academista É um gosto Muito britânico Também É britânico Eu não vou falar Muito dos ingleses Vou-me focar mais Na França Mas vou falar Temos ingleses Aliás vou falar Nuno dos pintores De todo o mundo Mas não vou falar Da história Que está por trás Daquelas academias Daqueles pintores Porque é outra história Também inventaram Outros mitos Por exemplo A dualidade Entre arte oficial E arte vanguard Que falsamente Pode-se explicar Neste contexto Ou até mesmo A fábula Dos impressionistas Que representavam Os ideais da comuna De Paris Enquanto os outros Eram o anjo Sem regime Está a perceber? É mentira Por exemplo Renoir Os revolucionários Da comuna Tentaram matá-lo Portanto Ele não devia ser Grande refusionário Tentaram De finestrá-lo Portanto Portanto Estas metas Narrativas Aplicadas a murro Pelos senhores Estudidores Que querem fazer Política Na realidade Eles deviam ser Políticos Mas eles estavam A escrever A história da arte Ou histórias de arte Estavam a querer Enfiar à força Uma narrativa política Pois E a ideia De vanguarda Vem disso Este quadro Que estamos agora A ver É lindíssimo Porque é um homem Adormecido Não é? Há um sentido Qualquer profundo Aqui É uma figura Muito masculina Muito forte Mas tem qualquer De... Muito lânguido Sim De lânguido Sim Eu amo o desfoque Que ele criou À volta do rosto Sim Da cabeça Está desfocada Não é? Sim, sim, sim Sim, sim E o contraste negro É quase caravagisco Portanto Estava a falar Dentro dos historiadores Destas metas narrativas Metidas a mu Se esquecemos Por exemplo Que os artistas Académicos Eram quase todos Orientes da classe Operária Porque eram pessoas Que ganhavam bolsas De estudo Pois Ou seja Não tinham meios Sem a academia Nunca teriam existido Pois É esse aspecto Que foi sempre Negligenciado Nos discursos da história Eu nunca vi Nada escrito sobre isso Enquanto que os impressionistas Eram burgueses Não é? Eram meninos burgueses Que não tinham Talento nenhum Mas queriam ser artistas Correto Uma parte deles Correto Criaram ali Uma rivalidade Por exemplo É absolutamente mentira Que o Van Gogh Era uma pessoa pobre Absolutamente mentira Ele era rico Aliás Ele estava ligado Ao mercado da arte O irmão dele Ele era um acionista De uma galeria Os pobres Não iam para o hospício Exato Quem é que eram As pessoas pobres E miseráveis Que tinham dinheiro Para ir para o hospício Ninguém Ninguém Eles queriam Para países quentes Como o Sul da França Exato Exato Essa narrativa Não entra aqui E foi uma narrativa Que determinou A negligência Que todos estes artistas Sofreram Pois Eu sei Pronto Há aqui questões Mais profundas Portanto A vanguarda de esquerda Contra o academismo Reacionário Também não cola na realidade Exato É uma questão da narrativa Não é Outro fator Que nenhum estudiador Refere É a introdução Em 1820 De uma espécie De esqueço Pintado Como prova De pré-seleção Dos candidatos Ao prémio de Roma O prémio de Roma Era o supra-sumo Daquilo que um artista Podia ter Era tipo Como hoje O Bienal de Veneza Ou o Nobel Pois Era algo Que consagrava logo Aquele artista Também era um bocado Exagerado isso Não é Mas Porque muitos daqueles Galharam Depois não se tornaram A mesma coisa Era exigir Na prova Um pequeno esquiço Pintado Como prova De pré-seleção E esse pequeno pormenor Que se esquece Que muita gente Desenvolveu Uma espécie de estética Que valoriza o esquiço Sim O eboche O eboche Que é uma coisa Sem precedentes Podemos depois Afirmar com segurança Que esse pequeno pormenor Originou No meio Puramente Académico Muito aquilo que mais tarde Se vejo mais impressionismo Por exemplo Impressão sol nascente Em 1879 De um ano É um desses esquiços Era aquilo que eles faziam Não tinham grande preocupação Com o ordem Era apenas apanhar Um ambiente É uma coisa que é feita A meia hora Quer dizer Foi o quadro Deu o nome A um movimento importante Porque é um quadro histórico Muito importante Foi um quadro Feito rapidamente Ao ar livre Quer dizer É tipo desse tipo De estética Eu nem sei se ele fez isto Ao ar livre Na realidade Não tenho bem a certeza Porque as coisas São tão desfasadas Da realidade Eu acho que se tivesse Um solpe destes Com um nevoeiro deste Eu não ia ver nada Para pintar Eu tenho aqui Uma proposta Sim Que te vai pôr na história Não é? Porque não Porque não começarmos A definir A Monet E os impressionistas Como pintores De alegorias Pintores decorativos Não decorativos Sim Porque Decorativos Na alegoria Chega a ser É uma metáfora Da realidade É uma metáfora Da realidade São decorativos Eles são decorativos São aqueles artistas De caixinha de bombons Não é? Sim Eles acabaram sim Nas caixas de chocolate Sem dúvida E nos calendários Quando saímos daquela Polifonia Do clássico Ou caímos no decorativo Ou caímos Nas necessitações Filosóficas Não há metermo O metermo É o clássico Ora Os pintores mais lúcidos Perceberam logo As consequências disto Desta opção Por quadros Despeçados Sem a liberação De nada Por exemplo Degas Afastou-se De alguma forma Dos impressionistas Na medida em que Não abdicou De modelar as figuras Isto é o atual retrato De 1855 Voltou a modelar As figuras Num rigoroso Claro escuro Ele tornou-se Muito mais agarrado Ao desenho Ao longo do tempo E passou a admirar Imensamente O Angre Ele chegou ao ponto De colecionar Alguns dos seus quadros Comprava quadros Do Angre Portanto Temos aqui Uma personagem Tão importante Das vanguardas Que de repente É mais académico Do aquilo que nós pensamos Do que os historiadores Nos fazem com a criança E acreditar Ele tendeu Para o classicismo E não para a vanguarda O impressionismo Foi acima de tudo Um período Em que a pintura Se degradou rapidamente Perdeu inúmeras Possibilidades expressivas Ao contrário Daquilo que nos é dito Fascinante Por exemplo A rapidez Respondia sobretudo Às exigências industriais Da encomenda Já estamos aqui A entrar num fenómeno Da factory Do Andy Warhol A procura Aumentou enormemente Porque surgiu Uma burguesia Da revolução industrial Que cria Avidamente pinturas Ora As pinturas clássicas Levam imenso tempo A fazer E muito poucos Eram os artistas Que produziam em série Grandes pinturas Os que produziam Funcionavam um bocado Em factory também Tinham ajudantes Faziam muitas das coisas Para eles Mas essa rapidez Também cheira um bocadinho A revolução industrial Não é? Pronto É o que fez A revolução industrial Na composição A velocidade A execução Intermetava Por exemplo As variantes óticas Perdeu-se as opacidades As volaturas As mudanças sutis As transparências E são valores expressivos Que se perderam Exatamente E que são incríveis E impossíveis São o triunfo Da pintura a óleo Para que é que pintavam a óleo? Podiam pintar a acrílica Não havia acrílicos Mas pronto O óleo ali já não fazia nada Para que foi criado Podia ser lápis de couro Podia ser lápis de couro Muitos deles pintavam o pastel O D.H. Os pintavam imensos em pastel Essa industrialização Também se beneficia Por causa do encomendos De encomendas do Estado Que se multiplicam Há cada vez mais espaços públicos Grandes dimensões Precisam de pinturas E essas pinturas Já não têm aquela qualidade Da pintura Antiga Ou seja São pinturas Rebatidas no plano Mais moçadas Outro aspecto nefasto Foi o aparecimento Das tintas industriais Que facilitavam enormemente A pintura Ao ponto de Os pintores Esquecerem completamente Como se faziam tintas Mas os académicos Não Os académicos Sabiam fazer tintas Eles aprendiam A maior parte Tinha a sabedoria E o métier De fazer as suas próprias tintas E por isso É que as olhas Para os quadros Por exemplo De um Lomatadema Lomatadema Dependemos desse aspecto Porque aquelas cores Comparadas com quadros Dos impressionistas Arrasa completamente Visto ao vivo Aquilo arrasa completamente E não era a intenção dele Não era a intenção Ele sabia fazer tintas Não misturava aqueles pigmentos Que não se sabia O que é que ia dar Não é? Nem pigmentos Eram aquelas anilinas Anilinas Sim Portanto Uma coisa que nós não sabemos É que a maioria dos académicos Continuavam a fazer as tintas E os outros Mesmo que quisessem Voltar a fazer pintura académica Já não sabiam Pois Já não sabiam fazer essas tintas E já não sabiam As técnicas antigas Perdeu-se tudo Não sabiam fazer uma pintura académica Ponto Onde é que surge este termo Académico Como termo Prejudativo Ou seja Como injúria É uma guerra que surge Entre os idealistas E os naturalistas Ou seja Os naturalistas Vão Tentar minar Ou tentar Ou seja Costuma-se dizer Quando as pessoas Não têm talento Tentam Supersaí Rebaixando os outros Pronto E foi isso que os naturalistas Fizeram Tentaram rebaixar Para chamar a atenção A eles próprios Porque de outra forma Não chamariam Então esta guerra Entre os idealistas Que são os académicos E os naturalistas Vai fazer surgir O termo Académico No mau sentido E o primeiro Que faz isso É um jornalista Chamado Albert Wolf Que era um jornalista Do jornal Le Figaro E que É o primeiro A usar o termo Académico Para neguir Aquilo que eram Os pintores Idealistas Ou seja Que idealizavam As figuras E que não representavam Segundo ele Temas da contemporaneidade Portanto é o primeiro De contemporâneo É o primeiro A falar de contemporaneidade Também Le Figaro Vai ter que responder Um dia Vai ter que responder Historicamente Sim No tribunal da história Ora Quem é que o Wolf Atacava E portanto vamos ver Quem são os académicos No mau sentido Para eles O primeiro é o Alexandre Cabanel Vamos passar À próxima pintura Que é do Cabanel Que é A Cleópatra A experimentar Venenos Em prisioneiros Condenados Ou seja Temos aqui As pessoas a morrer E a Cleópatra Refastelada A olhar Para os próprios Prisioneiros Que estão a experimentar Os seus venenos Que ela depois irá usar Para fins políticos Mais interessantes É uma pintura histórica Que se considera Uma anedota Tem um lado Jocoso Ao mesmo tempo Faria rir Porque era A caricaturização Da Cleópatra Exato E do que as pessoas Imaginavam que seria A Cleópatra O observador De agora Acha sempre Que estas pinturas Têm que ser vistas Com olhar muito sério Não, não, não Não eram Não eram Eles chamavam isto A anedota A anedota Era um género De pintura Exato E é suposto ser kits É suposto ser Há uma piada Há uma Não considero kits Porque assim O kits é um termo Que surge E que pode ser aplicado Sobretudo Ao design Sim Ora a pintura Não é design O kits é quando A forma Transcende a função Ora a pintura Não tem função nenhuma Não pode ser kits Nunca A arte não pode ser kits Quer dizer O design também é arte Pronto Agora vou sentar aqui O design é arte ou não Eu acho que não é arte Nesse sentido Pronto A arte no sentido Em que os clássicos Determinavam Não é design E portanto Nunca pode ser kits O cabanel Era um pintor Extremamente virtuoso E podemos passar A seguir ao outro Que era acusado Pelo wolf Que é o William Adolf Bugro Neste quadro Temos as nifas E o sátiro De 1873 Que é um quadro De um preciosismo Absoluto Como ele caracterizava Em termos de Pormenor E de tratamento Das crenações Dos cabelos Das figuras E podemos pensar Bom, mas isto é um tema Tão batido Não é? Um sátiro Coisa Que tema tão Mas lá está Os temas podem ser eternos Onde é que está A genialidade do Bugro? A genialidade do Bugro aqui É que ele subverte O sentido Que é um sátiro Porque normalmente É o sátiro Que assedia As nifas E ele aqui está A pôr as nifas A assediar o sátiro Ou seja O sentido É completamente diferente Está lá a história Não é? Mas ele conseguiu Dar-lhe um sentido Portanto eu acho Que este é um dos Boos quadros do Bugro Ele pintou E nesses quadros Mais de 500 Creio eu Era uma indústria E tem coisas Muito mazinhas É verdade Mas tem coisas Também muito boas Podemos passar A próxima imagem Que é um pormenor Deste quadro Para vermos O grau de precisão Dos cabelos Da luz De mestria De virtuosismo A própria expressão facial A psicologia A psicologia Tudo isto É genial Quer dizer É de gênio Não é? Não é qualquer pessoa Que consegue fazer isso Não é? Quasamente É pensado E portanto Este virtuosismo Este jogo Esta emoção Que o quadro Pode provocar E não tanto O tema A técnica Ou a forma Pronto O conteúdo e a forma Este jogo Que faz a genialidade Do quadro E não tanto Só uma coisa ou outra Ganha muito Quando é apreciado De um ponto de vista Da empatia Da empatia Não é? Quando nós sentimos O que a museu está a sentir Digamos assim Sim, sim, sim Sim, sim O Bugro O Bugro Curiosamente Tem vindo A subir No século XX Os quadros dele Não valiam nada 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 E agora Valem milhões Valem tanto Como os quadros Impressionistas Exato O Bugro O Dante As figuras As figuras Mas isso não interessa O que interessa O que interessa aqui É que isto tem Lá está Tem outro sentido O sentido aqui É o mesmo Que vemos no Melas É o nu É melhor Seja um tema Mais ou menos cristão Um tema moral É de uma Grande imoralidade Pagã Não é? Há aqui O erotismo E até um homoerotismo Este quadro É extremamente citado Pelos movimentos De pintores Que ia E acontece No final Do século XX Tornou-se um ícone Podemos passar Para a próxima imagem Que é A Batalha dos Centauses Isto foi um quadro Que foi descoberto Há pouco tempo Isto é uma extrema qualidade Foi um quadro Que ele pintou em Roma Ele não encontra Imagens muito boas Com aquela cor Que nós estamos Habituados No Bugro Porque este quadro Nem sequer Foi limpo Portanto as imagens Que há dele São muito recentes E há pouco tempo Também foi encontrado Um quadro dele Que Demonstra Que na realidade Ele fez experiências De realismo Ele não pintava Só as escenas mitológicas Também pintou Uma pastora Muito pobre E esse quadro Estava perdido Algumas Uma tasca Nos Estados Unidos Na América Num bar Ninguém sabia Que ele era um Bugro Agora vai alunhã Nós temos uma lista Dos quadros Que ele pintou Mas não conhecemos Nem um décimo Portanto eles estão Com alguns perdidos Muitos destes artistas Têm muitos outros quadros Que nós não conhecemos Porque nunca foram estudados Nunca foram valorizados E perderam-se na história Portanto Ou estão em casa De particulares Que nem sabem O que é que têm em casa E só quando isto Um dia vieram Aparecerem numa feira De antiguidades É que vão perceber Que está ali um Bugro Ou outros São os efeitos Muito fáceis da história Mas isso também Aconteceu antes Por exemplo Com o Rembrandt E com alguns quadros Também do Vermeir Que se perderam E só séculos mais tarde É que os passaram A valorizar Num momento Em que nós estamos Supostamente Em que a história Da arte existe Há muito tempo E está tão desenvolvida Enquanto suposta ciência Ter ainda deixado isto Acontecer É criminoso Não é? E muitos destes quadros Estão danificados Estavam em péssimas condições Nunca tiveram um museu Isto é a batalha Dos sentados Contra as lápitas É uma cena Dos metamorfosos Do avírio Centauromaquia Saliana Portanto Aquilo que o ovo Mais criticava É o facto De não meterem As situações emocionantes Da vida contemporânea Portanto É aquilo contemporâneo Mas nesse período Os mercados Estavam inundados Pinturas expulsadas De uma extrema Banalidade Que respondiam Aos critérios Que o ovo Defendia Ou seja Havia aqui Interestes de mercado Os galeristas Tinham já ali Uma minhadora Para explorar E tinham que Fazer Embora o bugarrou Seja um mau exemplo De um pintor Que pintou muito Os outros não tinham Mais que cinco Seis quadros Muitos deles Quadros bons Quer dizer Não havia Oferta Para criar um mercado E para tanta procura Sim E portanto O ovo É um pivô Penso eu Na exploração Dessa minador Porque essas pinturas Ditas realistas Eram de extrema Banalidade Se aquilo fosse Reproduzido A printibank Diferiam de uma fotografia Correto Diz-se que A fotografia Suplantou A pintura figurativa Esse é um dos outros Erros Que os estudiadores Costumam dizer Foi o domínio Da figura naturalista E o apagamento Dos idealistas académicos Convenceu Os pedidos Signados As pessoas burras Que a figuração Era supérflua Pois não podia Fazer diferente À fotografia Mas mesmo Essa ideia De que o declínio Da pintura Se deviu À fotografia É ridícula Então assim A escultura Tinha desaparecido Há milênios Porque se faziam Moldos diretos Claro Quando se inventou A montagem direta Em gesso Do corpo humano Os gessos Mais antigos São do antigo Egito Então pronto Tinha desaparecido A escultura Já não havia Porque as pessoas Não percebem Que uma pintura É uma figura idealizada Não é realidade Nunca Claro Os naturalistas Não queriam representar Realmente a realidade Tal ou qual Como ela é Estás a perceber? Os academistas Não queriam isso Os naturalistas Eram naíze Eram Eram muito naíze E depois Eles sim começaram A ter problemas Com as fotografias Exato Eles ficaram Eles ficaram mesmo Num bec Sem seguida Portanto a concorrência Aparente a fotografia Eu penso também Foi uma das razões Que eles fizeram O idealismo Foi por causa disso Porque eles percebiam Ah não Mas as pessoas Se calhar Vão começar A preferir Os idealistas Porque nós Estamos São parecidos Com as fotografias Por exemplo O Oscar Wilde Tem uma frase Que é Os naturalistas Tinham feito tudo Para levar a pintura À dignidade Da fotografia É uma piada Porque eles achavam Que a fotografia Estava a fazer um esforço Para se identificar Para chegar ao nível Da pintura E ele dizia Que não Os realistas Tinham feito o contrário Tinham levado a pintura À dignidade De fotografia Ora A grande arte Se situava-se Então no outro território Ou seja Os pintores Que ainda usavam A imaginação A idealização A significação O mistério Aspectos Que por exemplo Baudelaire Tinha acusado O bebê De matar No altar Do realismo Ou seja Ele emulou A significação A imaginação Toda a parte Do conteúdo Os poetas Os poetas Percebiam tudo Sim O Oscar Wilde Com esta destacada Ele Tinha elevado A pintura A dignidade De fotografia E o outro A dizer que O outro Tinha emulado Todo o aspecto Do conteúdo É engraçado Que aqui no fundo Nós temos umas figuras Absolutamente modernistas Sim Sim É modernista É modernista Completamente Isto é a parte Inacabada Dos académicos Exatamente Ou seja Dos académicos Também é o caos Também é o inacabado Já lá está Podemos passar a outro pintor Que é o Cabanel Incrível Que é o Anjo Caído É outro grande académico Fenomenal Ou por exemplo A próxima pintura Que é a Morte De Moisés Ele era um pintor Por temas religiosos Mas também Andava à volta Quer dizer Não era puramente isso Não é? Há uma ressonância Com as formas Com a parte formal Depois Para darmos Um bocadinho A ideia do que é O economismo Em inglesa Temos o Frederick Leighton Esta pintura É o Ícaro e o Dédio Em 1869 Uma extrema Idealização Das figuras E a mimésis Perfeitíssima A cor Fabulosa Eu adoro as coisas Não A luz É sempre aquela luz Mediterrânica Do pôr do sol É que por exemplo Podemos ver os elementos Decorativos Que é Os planejamentos Já nos dão A noção de que existe Um vento E que ele vai começar a voar Isto é a ideia Do que é o economismo Inglês Podemos passar Para a próxima Que é o Hércules Em luta contra a morte Pelo corpo De Alceste É um quadro lindíssimo Uma extrema Idealização E também Expressões faciais Eu gosto imenso De Alceste Porque assim Ela própria É muito lívida E o corpo Está perfeito ali E a morte E a morte Ele luta Com a morte É muito interessante Este quadro Ele tenta contar A história De outra forma A morte Tem asas negras Claro Tem asas negras Podemos passar Ao próximo Que é o Perseu e Andromeda Que também É um tema De atividade clássica E é um tema Eterno Nós já tínhamos visto Anteriormente Com o Angre A Virgem Que é salva É um arquétipo Portanto tudo isso Também entra em ressonância Com a apreciação Mas aqui Temos o Perseu A volta em luz É quase uma circula Diáfana Ele lança uma seta Que não se vê muito bem Mas o dragão Já está morto Incrível Há uma palavra portuguesa Que eu gosto muito Este diáfano Que é Evanescente Evanescente Teve a necessência Que nós ultimamos muito Por vezes Certas composições impressionistas Já estava aqui Sim, basta olhar para o fundo A absorção da figura Na luz Quer dizer Pronto, está ali E aquele degradê Da própria luz Não está estilhaçado Ou seja Estilhaçado numa narrativa E não é um fim em si mesmo Pois Não é decorativo, não é? Não é decorativo A seguir Um daqueles que eu já te disse Que gostava imenso Que é um dos meus Filosórios bonitos Que é o Mark Porque ele pega Na pintura de género Da paisagem E transforma Ou seja Precisa de genialidade Há várias teorias Sobre o que isto poderia significar Este quadro Que ilha é esta? Pode não significar nada Pode ser apenas uma ilha Que ele imaginou E é uma ilha Que ele imaginou Que eu acho que talvez seja Este quadro tem um efeito Ao vivo Este quadro está em Brumim E eu fiquei Mesmerizado Quando o vi ao vivo Porque não tem nada a ver Com as reproduções Estes ciprestes Mexem-se Tu tens ilusão No movimento Fiquei assombrado Isto tem relevo Não é uma coisa De pedido nacional Como nós estamos aqui a ver Tem relevo E os relevos movem-se É uma coisa fantástica Este quadro Visto ao vivo Vale a pena ver a Brumim Só para ver isto É um quadro Do mistério Daquele negro Não é por acaso Que se chamaram Ilha dos Mortos Porque Aquele negro Está-nos a puxar Para qualquer coisa Do além Não é para qualquer coisa Que vai para além do quadro É a pintura E é a negritude É a luz e a sombra Nós estamos aí Para a origem Para a origem de tudo Há montes de interpretações Acerca deste quadro Inclusive da psicanálise Mas eu não vou dizer E este quadro Foi alvo de obsessões De vários artistas Inclusive dos surrealistas O Rashmani 9 Que é um dos grandes compositores Do final do decandentismo Fez uma composição Só para este quadro Há cerca deste quadro Que é a Ilha dos Mortos E é um quadro Que a mim também Me fascinou Por causa disso Porque transcende Completamente o género Exato A conjugação De todos os fatores Da polifonia Do quadro Dão um sentido Completamente diferente Não é uma paisagem Isto é outra coisa É uma viagem É uma visão É um sonho É a transcendência Pronto vou dizer O Freud dizia Que aquilo ali Era uma vagina O centro Ele só via isso Ele não se conseguia Ver mais nada Mas pronto Era o sentido Que ele via Mas nós podemos ter outros A pintura não é só um sentido É aberta a todos os sentidos Portanto A obsessão Por este quadro É causada Por uma vagina Não creio Não creio Nada nisso Agora voltando Um bocado atrás Esta percepção Da grande arte Da importância Dos conteúdos Deu origem Por exemplo Ao simbolismo E aos pés Rafaelitas Que são movimentos Contrários Ou seja São movimentos Que percebem O vazio Do naturalismo E do realismo E do impressionismo E voltam aos conteúdos O conteúdo passa a ser Extremamente importante É o caso Dos simbolistas Dos pés-raquelitas Para mim Eu englobo Esses movimentos No academismo Para mim Não há diferença São quadros académicos São quadros clássicos Por isso Todos os pintores Que procuraram escapar Ao tédio Da monotonia vácuo Do realismo Do impressionismo Atrapézio De retorno ao conteúdo Também está presente Nas representações Do esotismo E do mundo antigo Sim Porque Ninguém Comentava aquele tédio De mil paisagens Mil retratos Por mais realistas que sejam Mil representações Da realidade Quotidiana Tornava-se Desinteressante Não é? E então Há uma espécie De reação É o caso Do Alma Tadema As Rosas Logaló Voltamos aos temas Da atividade Nos temas Da atividade Que não são temas Assim muito Como é que é dizer? Muito canónicos Porque o Elagabal Não é um imperador Exemplar Por assim dizer Era uma personagem Extremamente Controversa Para os historiadores Porque Para além de ser Queer E de representar Tudo aquilo Que os movimentos Queer Podem representar Porque Ele era Transgenda Ele punha em casa O papel das mulheres E achava E achava Que elas Deviam ter Muito mais Poder Aliás Ele é conhecido Por ter arrasado Com o Senado Todo Tirou de lá Os homens Todos E depois São mulheres O Senado No período Era composto Por mulheres Ele tem uma História Incrível Aliás O Artaud Escreveu um livro Que é O Anarquista Coroado O Anarquista Coroado Coroado Ele era um Imperador Anarquista E do Helio Gabal O Artaud Estilou Um movimento Político Que é Os monárquicos Anarquistas Que depois Influenciou O surrealismo Portanto Isto é um tema Surreal De alguma forma E aqui vemos O Helio Gabal Que é aquela figura Ali que está Mais ou menos Central por cima Está deitado Todo vestido De ouro De uma cera dourada E depois Mais abaixo À direita Vemos Esta figura Que está a olhar Para ele Portanto Eles estão a olhar Um para o outro A minha teoria É que este é o Heráclos Que se tornou O marido dele Eles foram casados Portanto Isto é um tema Que o ia No século XIX Pois Temos aqui Uma subversão Completamente Dos cánones Como é que ia dizer Em termos de conteúdo É extremamente Revolucionado Para a época Claro que sim Extraordinariamente Revolucionário É muito mais revolucionário Que qualquer uma Daquelas pecegadas Dos impressionistas Ou dos realistas Portanto Não é por um tema Ser da antiguidade Que não tem A sua Pertinência Isto é um tema De todos os tempos Pronto Aqui está O Helio Gabel Com o Heráclos Que era um escravo Germânico Ele era o loiro Exatamente Como eu o representei Portanto Ele sabia da história E isto é uma cena Em que ele está A sufocar Os comensais Ele convidava Os inimigos De segunda lenda Não se sabe Se isso aconteceu Na segunda lenda Ele sufocava Despejando rosas Por cima Até eles Afogarem rosas Todo lado De rosas E talvez um bocadinho De pesticida Também um bocadinho De DT O Alma Tadema Também foi outro Durante anos É que ele não valia nada Não valia nada E agora está Outra vez a ser valorizado Só no século XXI Eu vi a primeira exposição De toda a obra dele Em Viena Tive o privilégio De ver a obra toda Dele Que é extraordinário Eu fui do lado Deu-se As exposições Estorrecido Com a capacidade De pintura Que este homem tem Ele era exímio Em termos técnicos Embora algumas pinturas Dele fossem um bocadinho Quintos Confesso Que não eram Muito com gosto E os clientes também Mas era para os clientes Claro Mas havia outras Que não Que eram muito boas Todos os artistas Têm coisas boas E que têm coisas más Um artista Que chegaram a vender Os quadros Só por causa da moldura Por causa das molduras Sim Porque as molduras Também eram extraordinárias E as molduras Estavam lá Impressionante E vê-se que foi feita Para o quadro E foi Hollywood Que o resgatou Com aquela estética Dos filmes Que são cópias Do Dalmatadema Exatamente São cópias Do Gladiador Tudo isso Não só do Dalmatadema Também dos outros académicos Para outros académicos Que fazem isso E depois também Há os temas do Oriente De coisas exóticas Como é o caso Do Próxima Pintura Que é De Rudolf Ernst Os Orientalismos Estes artistas Do final do século Que trabalhavam Conta as correntes Da vanguarda Eram também Apolidades de pompier Tem vários significados É pompier Por causa de bombeiro Mas também por causa de pompa E por causa de pompeia Pronto Isso é uma coisa interessante Saber O termo pompier Os bombares na época Usavam uma espécie De gládios Como havia essa representação Que tu referiste Dos gladiadores E das guerras Etc Pompier passou também A ser um termo injurioso Sinónimo de kits Mas vinham vestidos A centurião Não era a centurião Mas eles usavam Um gládio Tinha assim uns capacetes Que pareciam Os capacetes dos gladiadores Era horrível Depois disso Passo a apresentar Alguns nomes Menos conhecidos Existem centenas De académicos Espalhados pelo mundo O movimento académico Foi o primeiro movimento Global De pintura Havia pintores Académicos na Europa Havia no Brasil Nas Estados Unidos Na América Em todo lado Há pintores académicos Eu diria O segundo movimento global Porque o primeiro Foi o paleolítico Mesmo Sim Depois Esse ainda foi Mais global Ainda mais global Por exemplo Outro aspecto Que as pessoas Não sabem É que foram as academias Que possibilitaram Pela primeira vez Às mulheres Adquirir a formação artística Por exemplo A escola naturalista Do Barbizon Não admitia mulheres Portanto As vanguardas Não admitiam mulheres Exato Os vanguardistas Não admitiam mulheres Não admitiam mulheres Por exemplo As Belas Artes de Paris Vamos passar a imagem 25 São as Belas Artes de Paris É uma aula de modelo As Belas Artes Bozart Oficial Imperial Não admitiam mulheres Mas existiam outras academias Como a próxima Que vamos ver Que é a Academia Colarosse E aqui já vemos mulheres Exato Mas Não só admitiam mulheres Como também O Salão O Anual de Belas Artes de Paris Que era onde Os académicos Apresentavam as suas obras Admitiam a concurso Mulheres De todo o mundo Não eram só francesas E algumas Ganharam até medalhas do É o caso Da próxima imagem Que é da Elizabeth Jane Gardner Que é uma americana E que ganhou A medalha do O concurso Do Salão de Belas Artes Ela acabou por casar Com o Bougourou Que veio a conhecê-la Por causa dela ter ganho a medalha E sabemos muito pouco Da obra dela Sabemos que ela teve várias obras Mas não se conhece quase nenhuma Estou três ou quatro Não se sabe o paradeiro Não se sabe onde está É muito interessante ela É uma ótima académica Não encontrando estudos sobre ela Nada Nada É um mistério ainda Porque as más línguas Diziam que ela sabia desenhar Porque o Bougourou Lhe deu aulas Mas não Ela já está aqui Não Ela já tinha Com formação da América Pois Não Isso é completamente mentira Claro Não foi porque o Bougourou Lhe deu aulas nenhuma Já havia académicos Nos Estados Unidos Há uma certa tendência A pensar que Quem ela ajudou Foi o Bougourou A pintar muitas das pinturas E que muitas das pinturas Que se atribuiu O Bougourou São dela Isso também acontecia Outra escola Que admitia mulheres Situava-se em Londres E era a famosa Slate School Que é a próxima fotografia Olha elas Todas elas Só estão ao meio Das e de rapazes Estão ali no canto Era muito mais mulheres Na Slate School É maravilhoso Ninguém sabe disso E ninguém sabe Destas pintoras Não se sabe nada Elas de certeza Pintaram imensos quadros Não se conhece Há nomes conhecidos Que saíram Por exemplo Da Colavossi Um deles É a famosíssima Camille Claudel Se não houvesse a Colavossi Não havia Camille Claudel E a Camille sim Fez muitas das esculturas Do Rodin E essa também fez Muitas das esculturas Do Rodin Aliás Ela escupia Muito melhor Que o Rodin Porque o Rodin Não sabia pegar Numa pedra E escupia diretamente E a Camille sabia Ela academicamente Era muito melhor Do que eu Claro Eu quando fui ao Museu Rodin A minha escultura Preferida de todas Era uma dela Era dela As delas foram fabulosas É velha É uma coisa incrível É incrível É arrepiante Aquilo é tão bom É Clotos Eu sei qual é Mas nós não estamos a falar De escultura Mas por acaso Falamos da Camille Que pode-se considerar Uma simbolista Ela é extraordinariamente Melhor do que o Rodin O facto De ela esculpir Como Miguel Angel Esculpia Ou seja Sem ter um molde E ir lá Com os compassos Não sei o que Pegar ali no escopo E bater e fazer Revela ao gênio Da Camille O Rodin não sabia fazer isso Só sabia muito lá Ela tinha muito mais Inteligência espacial Do que ela Muito mais Muito mais Muito mais Talento E só quem sabe Técnica percebe Só quem tem Formação crânica Portanto É um sistema De conservação Muito mais acessível Do que o sistema Extremamente elitista Das vanguardas Ou seja Qualquer pessoa De qualquer Estatuto social Podia concorrer E ser um sucesso O que era Valorizado Era a mesma qualidade Não era A história Que existia à volta Pois Com certeza Diz que Agora passamos Ao próximo desenho Que é muito interessante Chegavam a concorrer 4 mil obras Anualmente E eram selecionadas 2 mil Normalmente Então era uma sim Uma não Quase Era uma sim Uma não Quase E muitos Daqueles que recebiam Não E existia O chamado Isto é uma coisa Que muito poucas pessoas Sabem Porque fazem confusão Que o salão Dos recusados Foi uma coisa criada Pelos impressionistas Não, não foi uma coisa Criada pelos impressionistas O salão dos recusados Era um salão A parte Criado pela academia Para mostrar Toda a gente Pois Portanto toda a gente Tinha direito A acesso A disposição Não eram só os que Ganhavam o apoio Da crítica Não é? E tu Hoje não tens isso Por exemplo Pois Hoje para entrares Numa galeria Ui Tens de ter muitos amigos Sobretudo Se não existisse Este salão Dos recusados Nunca tinha aparecido Os impressionistas Ninguém sabia Dos impressionistas Os impressionistas Surgiram No contexto académico Claro Foram as academias Que os expuseram Que os expuseram Mas nunca foram recusados Esse mito Ah, foram recusados Para os académicos Mentira Eles expuseram-nos Puseram-nos no melhor Código Postal da cidade Sim Sim, mesmo ali no cedo E depois é assim O salão dos refusés As pessoas que iam parar O salão dos refusés Muitas vezes Elas recusavam expor Porque tinham medo Da humilhação Portanto O salão dos refusés Tinha sempre muito poucos quadros Só as pessoas que achavam Realmente que aqueles quadros Valiam a pena É que Compunham Quando tinham coragem Compunham-nos Ou seja Também era uma forma Das pessoas não serem humilhadas Correto E irem para casa Pensar Ou fazerem outra obra melhor Pronto Ou não Se achavam que aquela obra Era extraordinária Expunham à vontade No salão dos refusés E o salão dos refusés Era muito visitado Era visitado Exatamente com as melhores pessoas E muitos vendiam coisas Não havia diferença De quase nenhuma É Portanto Todas as pessoas tinham Direto a ser exibidas Coisa que não acontece hoje Deixou de acontecer Quando as academias desapareceram Por exemplo O Mané expôs O Desené Socleat Nesse salão E foi um grande escândalo Para a época Lá está Porque Ele supervertia O sentido Do que era um Desené Socleat Uma mulher nua Já não era bem Desené Socleat E tornou-se célebre No salão dos refusés Expuseram? Não censuraram? Portanto? Não censuraram nada Não houve censura nenhuma Ora Isto vai ser um voo rápido Porque há centenas É uma panorâmica Portanto não posso falar aqui De todos Nem por nós Se não passávamos aqui horas Mas vamos ter mais ou menos Uma ideia Daquilo que existe Que eu acho que é melhor Pronto Ou pelo menos Daquilo que eu conheço Que é melhor E que é ilustrativo Um pouco daquilo Que estivermos a falar para trás Vamos deixar aqui Por baixo Os nomezinhos todos deles Que é para depois As pessoas Irem investigar na internet Porque já está muito A qualidade aparecendo na internet E podem ver Passamos a um Pré-Rafaelita Eu podia falar De toda a Irmandade Pré-Rafaelita Mas isso estava Uma outra aula Não vou esticar sobre isso Isto é A menina dos olhos A gente acredita Não é? É Para mim é Também eu acho É impressionante ao vivo É a Ofélia De Miller É uma pintura Em 1852 Os Pé-Rafaelitas Surgem em 1848 É uma Irmandade Ou seja Que faz aquele retorno À significação Começa a perceber Que as coisas São vazias Não é? Que a pintura Se tornou uma coisa vazia As pinturas de paisagens As pinturas naturalistas E realistas Tornaram-se coisas vazias E tentam entrar Na grande significação E no agrandar E do grande estilo É formada Por vários pintores Por William Hunt Também é um pintor Muito importante O Dante Gabriel Rossetti Também é muito conhecido O James Collins Etc Mas o Millet Para mim é um dos meus favoritos Pelo preciosismo técnico Ele reinventa A técnica da pintura Porque nessa altura Surgiram nos museus De Londres As pinturas Dos primitivos flamengos E ele vai à procura Daquele efeito Isto é um efeito técnico Que tem a ver Com a luz Com a refração da luz Do quadro É uma opalescência É uma opalescência Exatamente Eles pintam Sobre uma tela Preparada E aliás Estes quadros Causavam muito furor Por causa desse efeito Há um quadro Do William Hunt Que é o Cristo A bater à porta Do fiel É um tema Muito piadoso Não interessa Mas aquele quadro Tem uma luz extraordinária Passeava nas feiras E as pessoas Pagavam para ir ver Aquilo de iluminado De uma determinada maneira Com aquelas novas luzes De gás E aquilo era quase Como iam acender Má cores Pela primeira vez Era um efeito Absolutamente assombroso Esse aspecto Perdeu-se da pintura Porque também era usada Como espetáculo Uma técnica De alguma forma Era apreciada Só por si E era tão extraordinária Para a época Que arrastava multidões Para ver Estas telas Eram previamente preparadas E não era por eles Eram por técnicos Eles já compravam As telas preparadas assim São várias camadas De branco Com carbonato de cálcio Para ficar por hoje Aquilo agarrava Não havia problema nenhum De aderência Nenhuma destas pinturas Está a esfacelar Nada, nada, nada E a superfície Era lixada Uma lixa muito fininha E portanto também tinha dente Não era uma coisa sem dente As folaturas Eram aplicadas por cima Eram folaturas muito transparentes E iam construindo As imagens assim Lentamente É um processo muito lento Eu levo para aí Seis meses A pintar um quadro destes Claro De trabalho diário Eu levei seis meses Porque eu tenho uma cópia Exato Posso também falar Dos níveis de significação Porque eu acho que este quadro Da minha interpretação É uma alegoria Da própria pintura Embora o tema seja a Ofélia Tu vês Que a Ofélia está Num plano Há um plano Que a ultrapassa Ela é como se fosse Uma pintura Dentro da pintura Ou seja Há o plano da pintura E depois há o plano Da Ofélia E a Ofélia está Entre a vida e a morte Daquela coisa Liminal Porque a pintura também é isso As pessoas estão vivas Mas normalmente não estão vivas As próprias flores São a alegoria da cor E da pintura Tens as cores primárias Nas flores Tens o azul Vermelho E amarelo Sobretudo Tudo isso tem muita subtilidade Este também foi um quadro Que inspirou outros artistas Por exemplo O Rimbaud Viu este quadro Na Exposição Universal de Paris E escreveu um tema Que é a Ofélia Mas que é uma descrição Deste quadro E é muito interessante de ler Quem quiser Vá às obras do Rimbaud E procura a Ofélia Porque o que ele tentou apanhar Foi o sentido Ou seja A poesia pode apanhar o sentido Os estudiadores não Os teóricos de arte não Os filósofos não Mas os poetas conseguem Ele também vê esse sentido Vê um bocado o sentido Dentro dos mundos Quando podemos analisar este quadro Do ponto de vista do tema Da mulher dentro das águas Que é um tema antiquíssimo É o arquétipo da Perséfono Que é a deusa das flores Que também está nos poços E nos lagos Vem da profundidade do subterrâneo E renasce como se fosse a primavera Portanto é um quadro Que tem muitos, muitos layers De significação Eu só percebi isso Quando estava a pintar Ou seja Depois de uma atenção Demorada ao quadro Eu comecei a cogitar Nele Temos que perceber Que estes quadros Não eram para ser Vivenciados nos museus Eram para ser Vivenciados em casa Ou seja Nós íamos estar Muito tempo com eles A vida toda às vezes Pois E aqueles quadros Ao longo do tempo Iam falando connosco E este quadro Falou comigo Durante os três meses Que eu estive a pintar E eu comecei a ver Coisas que não via E perceber que Isto é outro plano E que no fundo É uma alegoria Da própria pintura Da bidimensão da pintura E da vida e aborto Que é um grande tema Da pintura A pintura é a imortalização Não é? A história dela Também entra em ressonância Na polifonia Ela suicida-se Ou não se sabe bem No Amlet Não se sabe bem Se ela se suicida Se cai Dá-se ambiguidade também Se suicida-se não é Ela fica meio louca Porque perde os dois amores Perde o pai Que é morto no Amlet E perde o Amlet Porque já não pode amar mais Porque matou o pai Não é? E então Perdeu todas as referências É uma espécie de Entrada estranha Num outro universo Somos levados Para o fim do sentido Para o fim das coisas É um quadro muito interessante Muito É a primeira vez Que ouço essa interpretação E adoro Não existe É a minha É a original Muito bem Passamos ao próximo Isto é o último dia de Pompeia Pompeia é extremamente importante Para os académicos Porque é o primeiro contacto Que têm com o que era a pintura É onde restou Depois dos romanos antigos Que era a pintura clássica E este quadro Usa o vermelho É um quadro do Carlos Riolove Isto aqui é a Academia de São Petersburgo Inspirado talvez na novela Do Eduard Buber-Litten Que escreveu Os últimos dias de Pompeia O cair daquelas esculturas É inacreditavelmente belo É incrível É lindíssimo E a luz De vir de um foco Não é? Isto é um quadro fantástico E muito clássico Pompeia também Por exemplo E influenciou o cromatismo Do Alma-Tedema Estes vermelhos Esta luz Nas nuvens negras Sim, sim, sim É incrível Este quadro é incrível Depois passamos Outro membro da Academia de São Petersburgo É uma academia extremamente importante Muito pouco falada Mas nem é sequer referida Para mim Nem é referida Nem é referida Isto é Serpente Bronze 1840 Regressivas Esta figura É uma configuração de Cristo Serpente Bronze Porque Deus Maldiçoou os seres humanos E atirou-lhes com serpentes Que mordiam Mas se olhassem para a serpente bronze Pendurada num pilar Então que olhassem para a serpente salvável Se mesmo fosse picado E isso é um símbolo da salvação E estes serpentes estão ali a cair Estão a cair Estes serpentes que vêm do céu É lindíssimo É fantástico É o mesmo sempre surreal Aquele ali no meio É o Moisés É o Moisés Sim É o Moisés Exato E os outros são os danados O que interessa aqui O centro da composição São os danados São as pessoas processas A morrer Agonizantemente Picadas por serpentes Depois temos Outro pintor Que é o Paulo de La Roche Este frisa é incrível Isto é na própria Academia de Belas Artes É o hemiciclo Da Academia de Belas Artes Não destruíram? Não Isto não conseguiu destruir ainda É revoluidor Desde os grandes encaminhos do Estado Começam a surgir também E que os académicos Participam nesse tipo de pinturas E isto é uma representação histórica Mas puxar a sardinha para a pintura Ou seja Para a pintura e para as artes São as grandes figuras da pintura Acho que é o Fírias aqui no meio Não sei quais são os artistas E o Apelos São assim esses artistas Da antiguidade clássica Rodeados pelas musas A figura central É uma figura feminina A figura feminina Por acaso Torna-se muito Muito importante Nos Académicos de 19 Muito mais Do que a figura masculina É uma característica Que é inovadora Também neles Porque a pintura clássica Do academismo Mais antigo É sobretudo O corpo humano masculino Não é? Por causa da estrutura E agora Tem um pintor Que eu também gosto imenso Que é o Charles Glier Dança das Bacantes Em 1849 Eu adoro o Glier Porque ele era o superassumo do perfeccionismo Ou seja Ele levou a vida toda a pintar este quadro É um bocado como o Leonardo a pintar ele Nunca achava que ele estava acabado Nunca achou que Que a obra extraordinária E aquele céu extraordinário Estivesse alguma vez acabado E é um céu fabuloso Com um azul De lápis de lá azul E maravilhoso O grau de precisão Destas figuras E de idealização Não são figuras humanas São deuses Não é? São figuras que não existem Na realidade Mas o realismo Convence-nos que existem E o erotismo Eu acho estes pés Extraordinariamente eróticos Os dois pés Ela tem levitação É uma coisa fantástica Ela tem peso Os elementos decorativos Todos os elementos A paisagem Tudo conta Tudo é extremamente detalhado Esta figura É extremamente erótica Assombrosa Os alunos perguntavam Como é que se atinge Esta perfeição maravilhosa Ele dizia Pensando no quadro Todos os dias Ele pintou muito poucos quadros Lá está Aqueles que só pintava Três ou quatro quadros Na vida E pronto Mas não é preciso Mais do que isso A quantidade Não é qualidade Este contraluz É fenomenal É lindo É tudo maravilhoso Os efeitos de luz Porque há vários planos Há um plano de luz Depois há um plano de sombra Depois há outros planos de luz Por trás Tudo isso São efeitos Da academia Claro Mas tem razão de ser Não estão lá por acaso Cria um dinamismo Dinamismo e legibilidade E profundidade Podemos passar à frente É um quadro do Francesco A.S. Cruzados de andes Pertos de Jerusalém Outra vez Temos a subversão do tema Pelo sentido das formas O pintor vai nos dar O lado negro Do cristianismo Porque são os cruzados A matar toda a gente E a serem um horror Não é? Pronto Correto As mulheres a serem violadas Aquelas coisas todas Pronto Que nós não sabemos da história Não é? O pintor a contar a história À sua maneira E o que lhe interessa contar E enfatizar E portanto pode dar um sentido Completamente diferente O Francesco A.S. É um pintor Estudiano Pertence à Academia de Roma Portanto é outra Grande Academia E lá está É o caso De um pintor Que nasceu em famílias Extremamente pobres E portanto A Academia Possibilitou-lhe Uma mobilidade social Que de outra forma Era impossível É quanto que os vanguardistas Não fariam nunca Quem é que eles Mobilizaram Em termos sociais Ninguém Eles eram todos Burgueses Quase todos Burgueses Agora vamos Passar a um português Que é o António Manuel da Fonseca Também outro esquecido Este homem Teve um currículo extraordinário Ele foi para as Belas Artes de Roma Mesmo Estudou em Roma E desenvolveu lá Enormente a sua técnica E esta pintura É outro exemplo Da pintura histórica Isto é o Ineas A fugir de Troia Com o Anquise Que é o seu pai O Colo É um tema recorrente Podemos ver Que são figuras Muito idealizadas Que ele dominava A anatomia Perfeitamente E este senhor Foi o primeiro Professor Em Portugal De pintura histórica Mas não se conhecem Quase pinturas Nenhumas dele Se existem Se calhar estão perdidas Não se sabe É um pintor Completamente esquecido Depois passamos À seguinte Henri Léice Aberte Dürer A visita à Antuérpia Isto é da Academia Belga De Antuérpia É uma pintura De 1855 E em que o tema Histórico Em vez de ser A literatura Volta-se para A história da pintura É uma característica Dos académicos E para a suposta Fundação Da tradição Em Antuérpia Através do Dürer Neste quadro Dürer está ali À direita Parece que isto É o Dürer Eles valorizavam Imensamente Esses pintores Do Nascimento Eram os modelos Depois passamos Ao Maria Fortuny Um grande pintor O Fortuny Ele é muito bom Ele é muito bom Sim E ele foi o responsável Por grande parte Do que é hoje A coleção do Museu Do Prado Ele foi o conservador O primeiro conservador Conservador E reuniu as obras Não há procurador Exato Nós esquecemos Que devemos Às academias A maior parte dos museus Pois, claro E aos académicos Porque os outros Não valorizavam Muita história A seguir O Jerome E cá está O tal bombeiro A tal questão Do bombeiro Do pompier A anedota Dos gladiadores Mas este quadro É extraordinário Este quadro Chama-se Poli de Schafer Se o polegar para baixo Era aquela cena Que depois se tornou Célebre nos filmes De Hollywood Faz assim Para matar Não há nenhuma Trova real De que isso era assim Histórica Mas Os filmes de Hollywood Popularizaram isso Através deste quadro Este quadro É origem No público Ninguém fazia Isso era só O imperador Que fazia Mas ele aqui Representa a história No público Também fazia Aqueles rasgos De luz Lindíssimos A bater nesta peçaria Sim O que é lindíssimo Aqui é isso É que Estes pintores Sabiam de história Estudavam história A fundo Cada um dos objetos Que aparecem Nestes quadros São objetos De museus Objetos de recuperação Arqueológica Embora as composições Possam não ser muito reais Mas os objetos E os pormenores Estão lá E eles sabiam Que o Coliseu Tinha toldos Estes rasgos de luz É a luz que vem Entre os toldos Entre os panos Que formavam os toldos Do Coliseu E dá este contraste De luz Sombra É muito bonito E isto está de profundidade Quando há riscas paralelas E tens a perspectiva De outra forma O sol redondo Não te daria a perspectiva Tão boa Portanto há um conhecimento Do que se está fazendo Lá Podemos passar para a próxima Anselmo Feuerbach É da Academia de Berlim A formação dele É em Viana Entre os soldados Isto é o simpósito Para o tal De 1874 Isto está aqui em Berlim No Museu da Cantia É um quadro gigantesco E está muito escurecido Ele está precisando De uma limpeza De verniz Porque eu tenho certeza Que isto tem outras cores Por trás Coisas muito mais vibrantes Foi um pintor Muito célebre No seu tempo E era amigo O Richard Wagner Era vizinho Do Wagner em Veneza Esteve em Veneza Muitos anos também Enquanto o Wagner lá teve A seguir Podemos passar A próxima Isto é de Henri Emi Hatzky É um artista polaco E é também Mais um exemplo Claro Da Academia de Elas Artes São Porto Que é outro de Paulo Vão ser queimados Vão ser queimados Aqueles Sim Mas lá está Outra vez A subversão O que interessa aqui É o paganismo Ou seja O centro de composição Do paganismo Os cristãos Estão ali para as pós Estão ali em cima E é toda esta exuberância Pagã Que é o sentido da obra Embora possa parecer Um tema piadoso Não é De todo É um deboche É um deboche É uma oresia É maravilhoso Portanto é o confronto Outra vez Entre a alma pagando Os ocidentais Com a má Imposição Do cristianismo Depois a seguir Hans MacArthur Entrada da Imperia do Carlos V Em Tuerpa Em 1869 O MacArthur Era o rival austríaco Do Bouguereau Em França Ou seja Era o equivalente Ao Bouguereau Mas austríaco E foi um pintor Que por causa De ter muito detalhe Ornamental Nas figuras Foi uma grande influência Por exemplo Ao Clímpete Ao que viria a ser A pintura de Viena A seguir Claro O Clímpete Recebeu dele Essa importância Dos números separativos O que é fabuloso É que Hoje em dia Qualquer estudante De belas artes Tem dificuldades A pintar sequer Um retrato Quando mais de 30 Ou 40 Sim Isto é Exigente Em termos técnicos Pois é O virtuosismo Uma capacidade De desenhar Sim Sim E depois A composição Não é só A capacidade De desenhar Compor Três figuras É difícil Quanto mais 40 ou 50 Claro E não sair Uma salganhada Não é Tudo isto Ter um sentido Pois é É muito bonito Este primeiro plano Depois há Outra vez Um segundo plano E depois O terceiro plano De luz Porque isto É teatral É quase uma ópera Não é É de Viena Não é É ópera Há aqui qualquer coisa De ao prático Eu gosto De sempre Doens Para Macara Também é um dos meus Favoritos Isto ao vivo É assim Uma coisa Brutal É imersivo Parece que estás A ver tudo isso Pessoas Eu quero de ti E de repente Estás ali Numa cena De um filme A seguir Leão Bonat Que para mim É dos melhores Anatomistas Da história Sem dúvida É absolutamente Incrível Os quadros De eles Podem não ser Grande coisa Em termos temáticos Mas eu consigo Transcender tudo isso Pela anatomia Exatamente Ele tem outro Quadro Que é um simples Cristo crucificado Mas aquele Cristo Crucificado Meu Deus Para levar horas A olhar para aquilo Porque aquilo é lindo Em termos anatómicos Em termos de representação De luz No corpo É assombroso Isto é o João Quadro de 1880 Fenomenal Eu vi este ao vivo Também Viste ao vivo É impressionante Não é? É Eu acho que É inultapassado Em termos de conhecimentos Anatómicos De representação Do corpo humano Tem toda a história É um pintor Meio esquecido Ninguém fala Sim, ninguém fala Parece que isto Não tem valor nenhum Nenhum Não é? É Uma coisa desprezível Qualquer um faz Parece que qualquer um faz Não, isto é uma vida De trabalho Exato Trabalho, investigação E talento São coisas muito raras Uma realidade Mais rara que diamantes A pintura 43 É de uma pintora É da Marie O Vasco E isto é A Academia Julián Que é outra Academia Que admitia Mulheres Ela é uma pintora Ucraniana Que viveu em Paris E morreu Muito novinha 24 anos Mas deixou-nos Fundamentalmente Rebuloso Que é um diário Cheio de informações Históricas Sobre o funcionamento Das academias Enedotas E coisas fantásticas A Academia Julián Era o lugar Em que o Bugro dava aulas Portanto Ele dava aulas Mulheres E aliás Era também O ateliê dele Ele também Pintava neste espaço E a Marie Foi uma dos seus discípulos Era o discípulo Do Bufo E isto é Uma cena de academia Portanto Com mulheres E pintou O menino Está com o ar Coitadinho Com o ar Já não aguenta Estar ali Pois Já está corcuna Coitado A seguir É do Georges Roche Que é um pintor francês Histórico Também Que pintou Teles Colossais Estas são gigantes Este caso É a Andrómaca É o tema Da Andrómaca Uma cena Da Ilíada Em que matam O filho Da Andrómaca Esta técnica Semelhante à Dos naturalistas Nas figuras Não faz diferença nenhuma Mas é uma pintura Histórica Académica É só isso É só essa a diferença Em termos de pincelar Em termos de liberdade Todas aquelas coisas Que se referem Não há diferença É impressionante Este sangue Não é? É sempre uma Suástica Não é? É É quase uma coisa Premonitória Não é? É estranho Agora é que eu vi Que isto é uma suástica Eu não me lembro Se a suástica Nazi Era neste sentido Ou ao contrário Não era no sentido contrário Então este é o símbolo budista Da eternidade É, da eternidade É o contrário Ou até a destruição Só agora que tu fizesse do foco É que eu percebi Ai, aqueles corpos ali em cima Uau É lindo É lindo Isto quase é fantástico São quadros gigantescos A fotografia nem está bem tirada Eu não consegui imagem nenhuma Dele A não ser esta É que são quadros Estão pouco valorizados Nem se acham Não se acham Uma boa imagem Não se quero Não E este quadro Da ideia que está a precisar De um restaurante Ah, sim Está muito escuro Está muito escuro É Mas para estes quadros Não há dinheiros Só há dinheiro Para os impressos A seguir Temos o Hans Cannon O ciclo da vida 1833 Outro registro Da Academia de Viena E aqui é uma clara recuperação Do Rubens Do Rubenesco E é uma alegoria Das várias idades Estados Esses vários problemas Com as fins no meio Passamos à frente Julius Kronberg Incrível David e Saúl Isto é um exemplo Da Real Academia de Belas Artes Da Suécia Da qual poucos se sabem Nunca encontrei livros de história É sobre a Real Academia De Belas Artes Esse caso só existe Não é só As mãos são fantásticas Isto também é um tema Subversivo Pois Porque é um tema Em que existe Uma suposta Relação quase homoerótica Ele está apaixonado Pelo David Que é uma das figuras Que houve Do Antigo Testamento Este quadro é incrível Porque é um contraluço Não é É lindo Não consigo parar De olhar As mãos Sim Principalmente as mãos Para mim O centro da composição Esta linha E é o que ele está a fazer É a música E a luz no rosto É fantástico Agora vamos ao outro Que é o António Von Verne A caserna Nos arredores de Paris Isto representa O período da guerra Franco-Alemã Em que os porcianos Invaderam Paris E então isto é a caserna Ou seja Um palácio burguês Transformado Numa caserna Portanto não podem dizer Que a pintura académica Não é subversiva Eu acho que é Extremamente subversiva Isto é uma tela De um pintor Que é académico Mas também é Uma cena realista Pois Portanto o realismo Também está nos académicos Não é só naquelas figuras Que nós estamos habituados A ouvir falar Eles nem sabem O que é que estão a fazer Aquele moço ali A mexer no candeebo Sim, sim Parece que Queria deixar que o candeebo Está a segurar O pormenor das botas Todas alameadas É lindo Não é? As alcatifas Nas tapeçarias As lenhas Isto tudo As lenhas Não é? Tudo Tudo É tudo Mas a música Porque os homens Gostam muito de música Lá está Este quadro é de um realismo Que ultrapassa qualquer realista Dos outros Ah sim Mil vezes Mil vezes E é cómico A expressão dele Vê-se que ele está Meio embriagado Pela cor do rosto É tudo muito cómico Muito divertido Se tu começas a ver Os pormenores Aqui vê-se que é a senhora Da casa Com a menina Estou assim um bocado Em pânico A menina está em pânico Tipo Como quem diz O que é que está acontecendo Na minha casa Exato E pronto Eu não sei se será essa a história Mas eu faço a história assim Porque não me faz sentido Uma mulher estar ali Numa caserna É assim um bocado Um bocado E a menina está uma existida Com árvore do gesso Olha a paisagem do fundo Também é incrível É melhor que qualquer impressionista Não é? Sim Era o que eu ia dizer Isto é um pontilhismo maravilhoso É um pontilhismo maravilhoso Ele era membro da Academia de Berlim E portanto Também representava temas De vibra contemporânea Como o Wolf criticava Que não representavam Não, eles representavam Ele também deu balas Em esta gente toda Ele era um professor Muito conceituado Sim O grau de detalhe Sim, é incrível É absolutamente assombroso Isto é Um grau de estuísmo Em Nura Passada Também totalmente desconhecido Claro Claro Como consegue Pintura 48 Galen Calella Isto é um quadro De um académico Isto podia ser um quadro Do século XX Completamente É um pintor finlandês Estou na Academia Juliante Paris Aquela que nós vimos anteriormente E que viveu em Berlim Esta pintura Ilustra uma passagem Do Kalevala É o épico nacional Um poema antigo É uma pietápega É É uma pietápega Porque ela É a mãe de Lenin Kainen O ritmo das linhas E da cor Das linhas É completamente Fora de tudo Aquilo que Nós imaginamos Que sejam os académicos Isto é a Renovó É quase um a Renovó Sim O que é que o cisne Está ali a fazer Eu tenho a ver com os mitos O cisne é sempre um símbolo Da eternidade Tal que está sobre as águas Não sei o que é que está ali a fazer Esse cara é misterioso Essas pedras vermelhas O que é isso Aquelas linhas Que vêm de cima Com certeza Simbolizam divino Os crânios A florar E flores A nascer Portanto tudo isto É um extremo simbolismo Eu penso que ele pode ser considerado Um simbolismo Mas é da Academia Azulian Lá está Mais um pintor académico A pintura a seguir Karl Theodor von Piloti Tuz Nelda no Triunfo Dos Generals Germânicos Em 4.1863 É pintura histórica E o Piloti é um exemplo Da Academia de Munique Tuz Nelda era a mulher Do Hermínios Que é um herói nacional Aqui da Alemanha É assim tipo É como o nosso Viriato Os povos românicos Tinham como um resistente Ao Império Romano E lá está Outra vez Uma pintura Com uma grande quantidade De figuras É a típica pintura Histórica Acadêmica Não Isto exige uma resiliência Também Não é para qualquer Não A ciência E resiliência E previsão Daquilo que vai sair Porque imagina Quando chegas a meia Aquilo começa a correr mal Não pode Não pode correr mal Tens que ter uma capacidade De visualização Do que vai sair Quase clarividente Não é? Não há possibilidade De voltar atrás Quando começas Já perdeste quase um ano A pintar E depois De repente Tudo era estudado antes Como é óbvio Com modelos Todas essas pinturas Tinham um desenho prévio Normalmente Ou muitos desenhos prévios E muitas pinturas prévias Porque eles também expressavam As coisas em termos de cores Experimentavam tudo E depois é que partiam Para uma pintura Desta deminação Vamos passar o próximo Viola Ben-Nukesur Da Academia de Munique Da mesma Do ano anterior E o Narciso 1871 É também um outro tipo De anatomia Não tão rigorosa Mais idealizada Mas Eu considero A luz fabulosa De um tema Que é um nu Com uma história Talvez de Narciso Ele transcende Através da anatomia Tudo o que a história Possa dizer Ou tudo o que o tema Possa ser É outra coisa Transcende ele Às vezes isso é o mais difícil Não é? E este mistério Em que as sombras Se fundem Com a negritude Do fundo Não sei o que é Que dizia isto Que o talento É a coisa mais democrática Que existe Existe em toda a parte Uma das coisas mais raras Portanto é Sim Mas aparece em todos os lados Em todos os países Em todos os Gosto muito Que não se consegue perceber O contorno do cabelo É isso que torna também Esta figura um bocado inquietante Não é? É Lá está É a forma que sai do caos Voltamos outra vez ao início A forma que sai do informe Este jogo É um dos elementos Da pintura clássica Temos a seguir Os críticos Alexandre Gabriel de Campos Os espíritos De 1817 Portanto também há humor Lá está o humor Que nós tínhamos dito Nada daquilo era sério Eles brincavam Com a própria pintura Com o mundo da pintura E dos críticos Os académicos Essas coisas todas Então fizeram uns macaquinhos A ver pintura Não percebem nada Do que estão a ver Isto é fabuloso Parece-me Que tem ali Uma lente de aumentar Não é? Tem Uma lente de aumentar Para ver bem os pormenários Este lado Tem muitas leias De interpretação Lá estão as molduras Fabulosas Atrás Já não existe Já não é As molduras Não se encontram Pois é Estas molduras Agora é tudo É uma ripa de madeira É uma ripa de madeira Os peritos É um quadro muito interessante E passemos à frente Jean-Paulit Flandrin Jovem homem nu Sentado De 1885 Um tema Tão simples como o nu Pode desportar Um focinho muito maior Do que os temas históricos Por exemplo É o caso deste nu Que é super citado Na contemporaneidade Este nu Sei lá Em quantos livros É que eu já vi Um ícone E é também um ícone Da arte queer A arte queer No século XX Repero nos académicos Não há erotismo queer Sem desenho Não é? Pois Como é que tu representas O homoerotismo? Tem que haver desenho Tem que haver corpo Tem que haver figura E este quadro É icónico Jean-Paulito Flandrin Faz parte da Academia França Depois François Auguste Piar Os nativos da Lapónia Em 1840 Há um lado Nos académicos Que também é Por vezes Negligenciado Havia um caráter Científico Também Na pintura Que era Neste caso De conhecer novos povos Que eram desconhecidos Dos retratar Um bocado Como uma coisa Que é herdeira Das viagens filosóficas Do desenho científico Mas neste caso Também Se aplicou um bocado A antropologia E aos costumes De outras regiões E há muitos quadros Que tentam representar isso As pessoas tinham Diferentes Nesse tipo De documentação E mais uma vez Isso tornou-se tabu E horror Para muitos Vanguardistas Que achavam Que isso era ser Saudizista E que Não Isto tinha Um caráter científico Claro E a antropológica Isto são os primários Da antropologia Claro Mas muitos Dos chamados Progressistas Tinha um horror A isso tudo Criam só Sim, sim, sim Criam só As cenas Sociais Mas aqui Há outro aspecto É esse aspecto Da viagem filosófica O Afonso Fábio Piar Diz o imenso Ele ia mesmo Para os sítios Pintar Para o meio da neve Neste caso Na Apólio Isso é horrível Ah sim Isso é horrível mesmo Mas a composição É fantástica Eu acho isto Lindíssimo É completamente Inovador também Não é? Pronto Há um outro tipo De temática Que começa a surgir E que dá As outros tipos De representações Ele também tem Pinturas de glaciares Ele pintava As auroras boreais Porque as pessoas Queriam saber O que é que eram Auroras Ele pintava Portanto Tinha esse caráter De documentação Gustave Boulanger Ulisses Reconhecido Por Euricleia Em 1849 É um outro Professor da Academia Julián Em Paris Foi talvez Os primeiros A aceitar mulheres Como alunos E era um professor Muito, muito amado Por todos os seus alunos Ele era Louvado Como um excelente Professor E um excelente Pintor E era um excelente Pintor Mas ele não pintou Muito Ele dedicou-se Muito ao ensino Mas era muito bom Mesmo E assinava bem Porque os alunos Todos eles diziam Que tinham aprendido Imenso com ele E citavam-no sempre Isto é incrível A figura da mulher É linda É E o contraste É A especialidade Dele era Orientalismo Em antiguidade Clássica Também Portanto Era um ponto Podemos passar Ao próximo Hans Macart A morte De Sigmund Isto é um quadro De 1840 É uma composição Solidar Compensadas Muito rápidas De acentuar De movimentos Mais experimentabilismo Que isto Não encontras No século XIX Pois não Isto é quase Uma coisa do século XX Caminhar para a obstração Isto é abstrato Quase A própria composição Das figuras É completamente Estranha Inaudita É quase Banda desenhada Também É Porque tem muito Movimento As bandas De mirada Vivem um bocado De um movimento Faz lembrar Assim Efetivamente E a luz E a sombra É um quadro interessante Podemos passar A próxima José de Noel Silvestre A morte de Seneca Este também É um extraordinário Anatomista Fenomenal As expressões faciais Uau E lá está O vermelho de Pompeia Que eles começaram a ver Não é Esta pintura Parece-me Pela foto Que não está Sequer Propriamente Esticada Está tudo Enfolada À volta Sim Está Enfolada É uma pena Porque estas pinturas Estão-se a destruir Estão Está tudo a destruir-se Ninguém dá valor A isto Não Por exemplo O Gliar Está com imensas Escolhas de conservação Quase todos os quadros Exete aquele das bacanas Não sei porquê Mas os outros Estão todos 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 Muito 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 mal Muito mal Pois não há dinheiro Para estas coisas Não é só Não há Nem se fazem exposições Por isso Não são restaurados Porque normalmente Os quadros são restaurados Quando há dinheiro Para uma exposição Claro Isto não é temática Isto é mostrado Não é? Sim E como isto Ou está nas reservas Ou se é mostrado Os estudiadores Nunca ligam muito a isto Vão-se degradando Mas isto é grande pintura Grande escola de pintura Uau Jules Bastien Lapache Como eu gosto deste artista Sim Eu gosto imenso dele O estilo pintura dele Vem do naturalismo Mas não se singiu O retiniano Ou seja Ele procurou Um conteúdo histórico Neste caso é A Joana d'Arc Que pintou Em 1879 Mas tecnicamente É muito mais interessante Que a técnica impressionista Pois aliou Uma extraordinária Capacidade de desenhar À destreza da pincelada Aquilo que se chamava A bravura É um sinal De virtuísmo extremo E muito poucas pessoas Conseguem realmente Uma espontaneidade E o grau de precisão Que isto tem Não é? Porque normalmente A precisão perde-se Sob o pretexto Da espontaneidade Perde-se o desenho E aqui não O retorcer todo das folhas Apesar da pincelada solta Solta Está a ver? O virtuísmo que isto é É completamente diferente Dos impressionistas Sim Não iria não saber desenhar mesmo Pois Este olhar alucinado Da Joana d'Arc Uau Sim Ele é extraordinário E é completamente Esquecido Ninguém fala Pois não Ninguém fala dele Mas é um dos meus preferidos Da história d'Arc Também é Um dos meus preferidos Curiosamente Ele dizia Não sei qual dos pulsos É que ele se estava a referir Ele dizia que a grande dificuldade técnica Desta pintura Foi pintar o pulso Não sei que pulso era E parece que ele aplicou 20 ou 30 camadas Num dos pulsos Às vezes era assim E às vezes até era necessário Respar a tinta E voltar a pôr Quando eu começava a ficar A meter da estelada Porque Para adquirir a frescura Que estes quadros têm É natural que ele se fizesse Muitas tentativas Até chegar àquilo que queria Depois temos Paul Jacques Amier Potri E aqui já começamos a ver A decadência do academismo Embora seja extraordinário no desenho A pintura já é mais bidimensional Era aquilo que eu dizia Isto é na ópera de Garnier E eu apresento as Júpiter E as Coridantes Em Paris Uma obra Em que eles tiveram que se piedar Porque tinham uma deadline Começam a perder Profundidade O desenho está lá Tive bem Mas Poderiam ser muito melhores Se houvesse o tempo Do academismo Não é? Que não tiveram E depois isto é confundido Com estilo Estás a perceber? É confundido com estilo E temos um mané Já é isto Ainda mais rápido Ainda mais rápido Estamos a subverter completamente O discurso histórico Está a dizer É horrível Vamos voltar outra vez Ao Glière Esta pintura está muito Mal conservada Tem montes Problemas Está a descamar Em vários Não por questões técnicas Mas exatamente Porque deve ter estado Enfolado ou enrolado Alguma coisa Ah sim Então eles Quando decidiram expor A grande obra-prima Do Mohan No Japão O Épico Eslavo Que é uma série De telas gigantes Enrolaram Eu sei Eu sei Essas telas são fantásticas Essas pinturas são fantásticas Fantásticas E voltaram Para a República Checa Semir Agora está tudo escondido Ali num palácio Que ninguém vê Que estupidez É sério Bom Mas o Glière Eu volto a referir É um dos grandes quescidos E é absolutamente assombroso Isto é Os Romanos Sobre o Jugo É uma pintura De 1858 Que representa A guerra Contra os helvéticos A guerras gálicas Isto é o auge Da academia Isto é o auge Da pintura academia Pois Não dá bem para ver o detalhe Isto é extremamente detalhado E as figuras são extremamente Palpáveis É uma coisa extraordinária Ao mesmo tempo Que são idealizadas Portanto Parece que estamos a ver Uma coisa real Mas que ao mesmo tempo Nunca vimos na realidade Claro É estranhíssimo São quase deuses Parece que estamos a ver os deuses Termino com aquele que foi O mestre do Manet E o do Pierre Chavanes Entre outros Ditos de vanguarda Que é o Tomás Couture Claro que é Os Romanos na Decadência De 1857 Eram grandes professores E muitos deles Também se sacrificaram muito A dar aulas E não pintaram tanto Como deveriam Sim porque havia Quase um sentido Patriotismo Que é de Passar o Missão Passar o conhecimento Que se perdeu Agora é cada um por si É Hoje em dia Sim Este é um quadro Que está inacabado Inclusive Aqui em baixo Vê-se que está inacabado No chão Soltam as linhas Enquanto no outro lado Está pintado Aqui não está Ele deixou Inacabado É fenomenal Devemos tomar um bocadinho Técnico E pronto Foi esta a minha pequena Grande aula Já não sei quanto Nós já estamos aqui há horas Estamos aqui há Já são quase duas da manhã Perdemos-nos Destinados Pelos Pelos Académicos Aqui há muita informação Que não se encontra em livros de história Correto Nenhuma Informação inédita E estamos a falar De autores Que raramente São citados Em livros Ou pensados Esquer Isto é inacreditável Mesmo É o reflexo De civilização Entre aspas Em que nós estamos vivendo Eu vou tentar Passar isto ao máximo Entre estudantes De pelas artes Professores de pelas artes Etc Porque acho que é um vídeo Que deve ser principalmente Visto Por quem estudou arte E É claro que o público Em geral Irá valorizar Mas não sabe Até que ponto A arte académica Foi apagada Dos anais da história Sim A arte académica Não Morreu De Morte natural Ela foi assassinada Exato Foi mesmo assassinada Porque ainda hoje Existiram sempre Pessoas fascinadas Pelos académicos Desde que eles desapareceram E que pintaram E que tentaram pintar Como os académicos E que reconheceram Esse valor Só que pronto O discurso oficial Não admite Não é um discurso Que faça dinheiro Não Não faz dinheiro nenhum Até porque Voltar ao académico Ia acabar completamente Com o mercado de arte Com o ensino Contemporâneo Que é uma tragédia Não havia pinturas Coficientes Para fazer Para fazer Dos académicos No mercado Porque pessoas Que só pensavam Em quadros E que dificilmente Se deslargavam deles Muitos deles Morriam com os quadros Todos em casa Sim Não os vendiam O Glir nunca Vendeu quadro nenhum Deviam dar aula Ficavam ali No leito de morte No leito de morte Ainda a pintar Ainda a acabar As pinturas Portanto Isso não dá dinheiro Não dá dinheiro Nem forma mercados Foi isso logo Que o ovo Percebeu Começou logo a dizer Ah, os académicos Não Não, vamos Mas é Porque as pessoas Fazem quadros Em 15 minutos Os esquissos Os esquissos Os esquissos É que é bom Tomem lá os esquissos Vamos vender os esquissos E foi isso Foi isso também Eu ultimamente Estou a ensinar Cada vez mais Técnica académica Porque Os meus alunos Vêm ter aulas de pintura E depois ficam surpresos Porque Tu és um caso único Não há muitas pessoas Como tu no mundo E valorizem-me Se o seu trabalho Porque é um trabalho Único E muito difícil De encontrar hoje em dia Porque nenhuma escola Já ensina Muito grato Curiosamente Estou a começar a ter Já pessoas Com mestrados E doutoramentos Em pintura Que estão a começar A procurar isto Está a voltar Está a voltar Eles estão a voltar Eles vão voltar Estão a voltar todos Eu acho que este século XXI Vai ter muitas surpresas A todos os dias Porque já estamos Fertíssimos Da arte contemporânea E daquilo que As modernidades Viéramos embocar E Porque foi No fundo Não foi nada Nada Porque prometeu-se Uma coisa Prometeu-se Prometeu-se Uma utopia Que não se cumpriu Sim Uma apoteosa Uma apoteosa cultural Que nunca se cumpriu Antes do contrário Foi um flop Não é? Que se vê Volta a sociedade média Qualquer dia Pois Qualquer dia é assim E eu penso Que vamos começar A olhar com outros olhos Para estas pessoas Que eu estive aqui a referir Para estes artistas Muitos deles já estão A ser valorizados Como já disse E estão Pronto A valorização do mercado Para mim não significa Absolutamente nada Não é? Mas já começa a haver interesse Pelo menos É um indicador apenas É um indicador apenas Que alguns destes artistas Estão a voltar A ser relembrados Quanto mais não seja Para que a obra Seja restaurada E preservada Nós não temos o direito De apagar a história Pois não Pois não Mesmo as coisas Que nós Num determinado período Achamos que não tem interesse Absolutamente nenhum Porque se calhar Os que vêm a seguir Têm um interesse enorme Não é? Claro Não faz sentido Essa noção de história Que se chega ao ponto De destruir A história Que é menor Outro revisionismo De agora Que está na moda E assim como Nós não apagámos Aquelas parvoízes Das escolásticas Medievais E ainda bem Ainda bem Porque há muitas coisas Que queremos retirar Claro Para que apagar Enfim Pronto Eu quero agradecer-te Mais uma vez Do fundo do coração E da mente Eu também agradeço Estar a colaborar Com esse teu trabalho Porque é um trabalho Extraordinário Eu ainda vou ver Se arranja maneira De este vídeo Ser legendado Legendado Sim Não é? Sim A gente arranja maneira Algum software Ou então Faz aquelas dobragens Como as novelas De chicanas Também são muito boas Eu adoro Acho maravilhoso Os nossos lábios A mexer E a dizer coisas Que não estão a sincronizar Ou assim é que vão ver o vídeo Que eles não querem ler nada Sim Mas olha Faz isso Faz uma Uma novela mexicana Ninguém diz Isso tem vários capítulos E terminamos Com o assassinato De arte Académica? Académica Sim Terminamos por aí Pronto Então muito obrigado Obrigado eu E um grande abraço Até breve Abraço Até breve Tchau Tchau Tchau